Capítulo 6 – Resposta de emergência A equipe da usina despertou e avisou Vitor Brioniano, o gerente de Chernobyl, que voltou à usina nuclear por volta das duas e meia da madrugada. Mandou que abrissem os bulners de emergência sob o edifício da administração e então foi para seu escritório. No caminho, ele viu o edifício do reator avariado e imaginou o pior, sem conseguir contato. Com seus superiores pelo telefone do escritório, Brioniano os convocou uma reunião no bulner central. Lá ficou sabendo que ocorrerá um grave acidente. Um acúmulo de hidrogênio tinha explodido num dos tanques d'água de emergência, mas acreditavam que o reator estava intacto. Os trabalhadores da usina estavam preparando uma bomba d'água para fornecer mais líquido de resfriamento ao reator e os bombeiros estavam combatendo focos de incêndio no telhado e na sala das turbinas. A situação estava sob controle. Os dosimetristas, quando indagados sobre o nível de radiação dentro e em volta da usina, informaram que o único radiômetro em funcionamento que conseguiram encontrar indicavam 0.000 GRS 3,6 coentins por hora. Em comparação aos níveis normais, era alto, mas não. Constituía uma ameaça letal imediata. Brilhianov e Diatlov tomaram essa medição como exata, embora soubessem que era a medição máxima que o aparelho conseguia mostrar. Na verdade, os níveis de radiação chegavam a 8.000.000 GRS, vertiginosos 30 mil roentins por hora, em algumas partes da usina. Brilhianov relaxou. 1.000.000 GRS não era muito desesperador. Os funcionários locais do Partido Comunista, superiores a Brilhianov dentro da hierarquia do partido, logo se juntaram a ele ao redor de uma mesa imponente no Bunner Central para discutir a evacuação, mas ficaram receosos com o penico que se criaria e com as possíveis repercussões se a medida se demonstrasse desnecessária. Os homens preferiram unanimemente supor que estavam diante da hipótese mais favorável. Brilhianos informou a seus superiores em Moscou que o reator estava intacto e que felizmente o acidente não era tão grave como se temia a princípio. Instruíram-no a montar um cronograma para recompor e normalizar o funcionamento da unidade 4 e receberam a garantia de que o assunto seria resolvido. Logo depois disso, uma equipe encontrou um radiômetro de 200 RH, mas a medição também disparou. Brilhianos declarou que o aparelho estava quebrado e não quis acreditar na leitura. Diatlose e Brilhianos ignoraram outros membros da equipe também, enviados para fazer as leituras, alegando que eram uns tolos e os aparelhos não prestavam. Dali a algumas horas, Diatlose estava afetado demais por uma síndrome aguda da radiação para continuar a trabalhar, mesmo tendo. Então visto pessoalmente os pedaços de blocos de grafite espalhados pelo terreno da usina, ele continuou a não aceitar o ocorrido. Os bombeiros da usina desempenharam um papel fundamental para impedir que o acidente já catastrófico se tornasse inconcebivelmente pior. Ao chegar com seus homens ao local poucos minutos depois, o tenente Vladimir Praviene, de 23 anos de idade, viu na hora que sua equipe era insuficiente e estava mal equipada para enfrentar uma situação tão crítica e de tamanhas dimensões. Pediu reforço de todas as unidades em Pripená, a área mais abrangente de Kiev, a seguir mandou que seus homens se dividissem em grupos e se concentrassem na sala das turbinas e no telhado da unidade 3. O edifício contendo a unidade 4 também aloja a unidade 3. Os quatro reatores estão ligados à mesma sala de turbinas, e se o fogo se alastrasse até ela, não haveria mais o que fazer. Os destroços do reator, ao caírem, tinham ateado fogo a tudo que havia de inflamável no local. Isso se deu por responsabilidade de Brionnano, bem como pela necessidade, em primeiro lugar, de realizar o teste de queda de energia. Durante a construção, o enorme telhado da usina deveria ser lacrado com material não inflamável, por razões óbvias, mas não havia material prontamente disponível na quantidade necessária. E, então, para manter o cronograma, ele recorreu ao betume, que havia em quantidade suficiente no estoque. O betume é uma substância altamente inflamável, de uso industrial proibido na União Soviética fazia mais de uma década, e talvez por isso houvesse tanto betume disponível. O betume derreteu no calor intenso, grudando nas galochas dos bombeiros, tolhando a mobilidade deles e enchendo seus pulmões com fumaça tóxica. É fácil colocar a culpa em Brionnano, mas provavelmente ele não tinha muita alternativa. Havia constante falta de suprimentos num projeto de tamanho envergadura e de tamanho grau de especialização, simplesmente não. Existia infraestrutura para atender as numerosas usinas nucleares que estavam sendo construídas naquela época. Caso se recusasse a usar betume e o cronograma das obras se atrasasse ainda mais, ele seria afastado do cargo e outra pessoa usaria o betume. Mesmo assim, considera o uso de material inflamável como selador para o telhado da usina de energia como um dos piores erros de Brionnano. Devia existir alguma alternativa. A tragédia dos bombeiros que chegaram para combater o incêndio em Chernobyl é que, embora formassem uma brigada da usina, muitos deles pareciam não entender plenamente os perigos da radiação. Os bombeiros, vindos de brigadas além de Chernobyl e Pripyat certamente não tinham conhecimento algum, há versões conflitantes a esse respeito, mas os depoimentos escritos de vários bombeiros indicam que, antes de começarem a passar mal e a vomitar, não haviam sequer levado em conta radiação, fogo era fogo e assim o combateram, mesmo passando mal. Alguns pensaram que era por causa do calor e da inalação de fumaça. Os bombeiros lotados em usinas nucleares nos países ocidentais recebem treinamento especial e usam roupas e equipamentos próprios para proteger. Luz da radiação. Na União Soviética, os bombeiros de usinas nucleares não usavam nenhum traje especial para reduzir os riscos da exposição à radiação. Nem sequer um respirador básico, apenas uma máscara no rosto, com filtro de ar. Mais tarde, um bombeiro declarou. Não sabíamos muito sobre radiação. Mesmo os que trabalhavam lá não tinham a menor ideia. Não havia água nos caminhões. Misha encheu uma cisterna e apontamos a água. Parou alto. Então aqueles garotos que morreram subiram para o telhado. Vashiene, Koya e outros, e Vladimir Praviene. Subiram a escada, e nunca. Mas os vi. Anatoly Zanyarou falando em 2006, tem outra lembrança. Claro que sabíamos. E ri, se seguíssemos as normas nunca. Chegaríamos perto do reator. Mas era uma obrigação moral, nosso dever. Éramos como na Minazes. O coronel Teletini Novembro, era o encarregado da segunda leva de bombeiros, que chegou 25 minutos após a explosão. Agora não sei lhe dizer quem me falou da radiação. Disse ele. Foi um trabalhador da usina. Todos usavam o uniforme branco. Enquanto apagávamos o fogo, tínhamos a impressão de enxergar a radiação. Primeiro. Um monte das subestnias de lá brilhava, luminescente, como uma descarga. De faíscas, clarões de luz saltavam de um lugar para outro como se tivessem sido arremessados. E havia uma espécie de gás no telhado onde estavam as pessoas. Não era como fumaça. Tinha fumaça também. Mas, essa era uma espécie de neblina. Soltava um cheiro peculiar. Nenhum dos homens que ele mandou para o telhado sobreviveu, e o próprio coronel. Telhete em novembro morreu de ceneira em 2004, tendo absorvido centenas de coentens combatendo o fogo. Estava com 53 anos. Depois se soube que, por incrível que pareça, nunca se fizera nenhum treinamento completo para casos de incêndio. Mesmo os procedimentos para combater o fogo em Chernobyl eram quase iguais aos usados em qualquer outro incêndio industrial, sem qualquer atenção à possibilidade de exposição radioativa. Tamanha era a presunção das figuras de alto escalão. De que nunca nada daria errado. Às 6 horas e 35 da manhã, quando todo o fogo, exceto dentro do reator, fora debelado, 37 turmas, com 186 bombeiros em 81 veículos, estavam lá para combater as chamas. Alguns bravos. Bombeiros até se arriscaram a entrar na própria sala do reator da unidade 4, e lançaram água diretamente dentro do reator. A radioatividade era tão intensa que, em menos de um minuto, eles receberam uma dose letal, tal como a maioria dos demais esforços para resfriar o reator naquele dia. Este apenas piorou a situação. Estavam bombeando água no inferno nuclear, tão quente que grande parte delas se dividiu numa perigosa mistura de hidrogênio e oxigênio, ou se evaporou instantaneamente, e o restante de água alagou o subsolo. Muitos bombeiros passaram mal durante o processo, e foram rapidamente levados para o hospital em Prípia, embora este não estivesse bem equipado para lidar com problemas de radiação. Médicos e enfermeiros também foram irradiados porque os pacientes estavam tão contaminados que o próprio corpo deles ficará radioativo. De início havia apenas um médico qualificado na usina Valentin, Belo Non, de 28 anos de cidade, para atendimento de acidentes e emergências, que, ao receber a ligação de um colega, foi correndo para lá sem ser previamente avisado de, que se tratava de um acidente radioativo. Ele chegou cerca de meia hora após a explosão, e logo constatou que o posto médico da usina estava praticamente desguarnecido. Mesmo assim fez-o, que pôde com o que tinha e logo notou um padrão nos sintomas das pessoas. Ali presentes, dor de cabeça, inchamento das gel e nulas do pescoço, garganta, seca, vômitos e náuseas. Belo Non entendeu o que isso significava, mas trabalhou altruistamente durante horas para ajudar os bombeiros e os funcionários da usina, até o momento em que ele mesmo passou mal, às seis horas, da manhã comecei a sentir uma coceira na garganta. Disse depois. Minha cabeça doía. Entendi o perigo? Entendi. Fiquei com medo? Fiquei. Mas, quando as pessoas veem por perto alguém de jaleco branco, elas se acalmam. Como todos os outros, eu não tinha respirador nem roupa de proteção. Onde ia conseguir um respirador? Teria pegado. Mas não havia. Nenhum. Telefonei para o posto médico na cidade. Vocês têm? Não, não. Temos? Então era isso. Trabalhar com uma máscara de gás e comum? Não. Ajudaria em nada. Logo chegou um segundo médico, Dr. Varsinian. Orlor passou três horas na área do reator, ajudando a estabilizar a condição. Dos bombeiros atingidos, antes de sentir, como descreveu, um gosto de metal na boca e um enjoo com dor de cabeça. Até os motoristas da Ambul-Nsia, que levavam os afetados para o hospital de Prípia, adoeceram com a radiação emitida por seus passageiros. O terceiro reator de Chernobyl estava, por si só, em situação precária. Depois que o chefe de turno da unidade 3 percebeu que não havia reserva de água para resfriar o terceiro reator ainda em operação, pois todas as linhas de água dos tanques de emergência estavam conectadas ao outro. Reator devastado, ele pediu ao engenheiro-chefe Ninolai Fomin, que a essa altura já havia chegado à usina, permissão para desligá-lo. Fomin, com dificuldade em lidar com a situação durante a crise, proibiu. Às 5 da manhã, justificadamente temendo o pior, Bagdazarol distribuiu respiradores e pastilhas de iodo à sua equipe, para impedir que o iodo radioativo se acumulasse na tireoide, e então desobedeceu às ordens de seu superior. Desativou pessoalmente a unidade 3, junto com os bombeiros ele, impediu a possível destruição de um segundo reator, a decisão de desativar. As unidades 1 e 2 só foi tomada 16 horas depois. Enquanto isso, Fomin mandou que um físico experiente e de confiança fosse examinar as condições da unidade 4, como os outros antes dele, seu relatório sobre a destruição do reator foi ignorado e ele também veio a morrer. Briuliano V. Fomin foram informados várias, várias vezes de que o reator estava totalmente destruído, e várias, várias vezes eles desconsideraram todos os avisos. O capitão Sergei Volodyn era um piloto de helicóptero da Força Aérea, que muitas vezes pilotava um helicóptero de transporte Mi-8 especialmente. Equipado voando pela Ucrúnia, o helicóptero dispunha de um dosímetro que o capitão Volodyn usará antes para testar os níveis de radiação ao redor. De Chernobyl, movido apenas por curiosidade própria, antes do dia 26, o dosímetro nunca sequer piscara. Na noite do acidente, ele e seus colegas estavam de plantão no turno de resgate de emergência cobrindo a área de Kiev, e por isso seu helicóptero foi a primeira aeronave a chegar à cena. Enquanto ele voava em volta de Pripyat, o major do exército na traseira, mediu a radiação com um dosímetro pessoal. Nenhum dos dois estava com roupas de proteção. O equipamento de Volodyn ficou descontrolado. Enquanto ele calibrava os limites de medição. 10, 100, 250, 500 roentins. Nenhum dava conta. Acima de 500, supõe-se que os equipamentos, e os seres humanos, não funcionam lembra ele. Enquanto lia suas medições, o major irrompeu na cabine gritando, seu assassino, você matou a todos. Nós, o ar estava emitindo 1.500 roentins por hora. Recebemos uma dose tão alta, diz o piloto, que ele pensou que já tínhamos morrido. A equipe do turno da manhã de Chernobyl e as turmas de construção da Unidade 5 não tinham sido avisadas do acidente, e chegaram às 8 horas para trabalhar. Apesar da devastação em torno, o mestre de obras dispensou os trabalhadores ao meio-dia, pois ninguém lhe dizia o que estava acontecendo, mas grande parte das equipes da usina ficou. Ao longo de todo o dia 26 de abril, bombeiros e operadores continuaram a bombear água dentro do reator, conseguindo apenas alagar cada vez mais o subsolo com água radioativa. Bryonyanov aos poucos caiu em si, começando a encarar a realidade de que o reator estava destruído. Logo após a explosão, aventara-se a hipótese de evacuar Prípia, mas Bryonyanov considerou que era uma decisão importante demais para tomar sem o respaldo das esferas superiores. Entrou novamente em contato com Moscou e pediu autorização para evacuar a cidade, mas os funcionários do Partido Comunista, ignorando a extensão do perigo. Irônico, pois o próprio Bryonyanov lhes dissera várias vezes que os danos eram mínimos, se recusaram sequer a considerar a ideia. Uma evacuação criaria penico e divulgaria a notícia do acidente. Não se devia alertar ninguém. Uma comissão especial do governo, formada por cientistas e funcionários do partido, avaliaria a situação e tinha a chegada prevista para. As próximas 24 horas, o chefe da comissão era Boris Serbina, vice-presidente do Conselho de ministros da União Soviética e ex-ministro de obras no setor de gás e petróleo. Embora não pertencesse ao baixo clero da política, Serbina não fazia parte do Politburo, a elite política soviética, pois ninguém no governo entendia a gravidade do acidente nessa fase. O cientista mais importante da comissão era o acadêmico Valery Legazzo, de 49 anos de idade. Legazzo obtinha doutorado em química e era uma espécie de gênio. Subira com uma rapidez sem precedentes dentro dos círculos científicos soviéticos e se tornará o primeiro vice-diretor do prestigioso Instituto de Energia, Atômica V. Kurchatov, embora não fosse especialista. Em reatores nucleares, era um indivíduo de grande inteligência com muita experiência e influência, tanto dentro no Partido Comunista quanto na comunidade científica mundial. Naquele sábado de 26 de abril, fazia um dia muito quente e ensolarado. Em Prípia, as 15 mil crianças, especialmente vulneráveis ao iodo radioativo, foram para a escola. As crianças na União Soviética iam à escola seis dias por semana, enquanto os demais moradores seguiam sua rotina normal. Houve até um casamento naquela tarde. Ao longo do dia inteiro, todas as pessoas ali estavam sendo silenciosamente irradiadas. Nosso vizinho subiu para o telhado por volta das 11 horas e ficou lá. De calção, tomando banho de sol para se bronzear, relembrou Janadí Petrov, ex-trabalhador da usina, ao conversar com Grigori Medivedeu. Ele desceu uma vez para pegar algo para beber e falou que seu bronzeado hoje estava ótimo, melhor do que nunca. Disse que a pele soltava imediatamente. Um cheiro de queimado. Estava muito animado, como se tivesse bebido. Demais. Lá pelo final da tarde, o vizinho que fora tomar banho de sol no telhado começou a vomitar intensamente e o levaram para o posto médico. Outra testemunha ocular informou. Veio a notícia de um acidente e um incêndio na unidade 4. Mas ninguém sabia o que tinha acontecido de fato. Um grupo de crianças do bairro foi de bicicleta até a ponte perto da estação. Ianol para ver a unidade do reator atingido. Depois soubemos que aquele era o ponto mais radioativo da cidade. Mais tarde elas adoeceram, com graves problemas associados à radiação. Como a nova cidade existia apenas para abrigar os construtores e operadores de Chernobyl, não admira que logo tenha corrido a notícia de um sério acidente na usina. Várias pessoas souberam do acidente em horas. Diversas, mas, ao anoitecer de 26 de abril, quase todos sabiam. Lembra Lyudmila Caritonova, engenheira de alta posição. Mas a reação ainda foi. Calma, pois todas as lojas, escolas e instituições estavam abertas. Pensamos que isso significava que o acidente não tinha sido muito perigoso. O caso ficou mais preocupante com o avançar da tarde. No final do dia, muitas famílias de Prípia foram para a sacada de suas casas e da casa dos vizinhos. Para olhar o brilho misterioso que vinha do reator atingido, por estranho que possa parecer, foi uma grande sorte para os moradores de Prípia e das áreas adjacentes que fizessem um tempo excelente na noite do acidente e nos dias imediatamente subsequentes. Se estivesse chovendo, a radioatividade teria vindo junto com a chuva e cairia no rio de Nipper, aumentando drasticamente o número de vítimas. Mas, com o tempo limpo, a maioria das partículas ficou pairando alto no ar, diminuindo seu impacto. Os moradores tiveram sorte também por causa da data marcada para o teste. Era um final de semana de primavera, quando muita gente saía da cidade. Os que ficaram na cidade estavam dormindo dentro de casa, protegidos do período mais letal de liberação radioativa. Quem tentou sair da cidade logo descobriu que a polícia montara barreiras para impedir que as pessoas entrassem ou saíssem da área. Não vejo qualquer justificativa para isso, a não ser como mais uma providência. Para impedir a divulgação da notícia sobre o acidente, visto que há essa altura, apenas os moradores da cidade isolada e alguns altos funcionários do Partido Comunista sabiam do ocorrido. Tudo bem se as barreiras na estrada apenas impedissem as pessoas de se aproximarem do local para a própria segurança, mas elas tampouco podiam sair dali. Para evitar o penico, os funcionários não forneciam nenhuma informação sobre o ocorrido. Claro que isso gerou um frenesi de especulações, e muitos moradores tentaram escapar saindo pela mata que cercava a cidade para evitar o bloqueio da estrada. Viam-se mulheres empurrando por entre as árvores carrinhos com os bebês desprotegidos. Essa área depois ficou conhecida como Floresta Vermelha, com todas as suas coníferas que se avermelharam e morreram pela exposição radioativa causada pela primeira nuvem de partículas a mais. Mortal, vinda do reator, esse local ainda é um dos mais contaminados do planeta. Às duas da tarde do primeiro dia, chegaram ao aeroporto de Kiev as tropas de uma unidade química especial do exército, que então começaram. A jornada até Chernobyl, onde fizeram as primeiras medições precisas da radioatividade no nível da superfície. As leituras foram extremamente altas, e não paravam de subir. Ao anoitecer, finalmente foram feitas medições confiáveis na própria usina. Milhares de roentins por hora, dose. Letal em questão de minutos. Alguns meses depois, a radiação seria medida, rotineiramente em 240 pontos em toda a área. Mas, naquela altura, não havia nenhuma máquina de controle remoto disponível para dosimetria, e, assim seres humanos eram enviados aos campos de radiação. Da mesma forma, não havia aeronaves operadas por controle remoto para fazer as medições na atmosfera, e assim os pilotos atravessavam deliberadamente perigosas colunas atmosféricas para fazer as leituras. Diversos membros importantes da comissão embarcaram num helicóptero para ver a usina do alto, e finalmente confirmaram sem qualquer margem de dúvida que o reator de Chernobyl fora destruído. Fez-se uma reunião de emergência para discutir as medidas apropriadas. Nenhum dos políticos entendia os desdobramentos do que ocorrerá, e perderam um tempo precioso com suas sugestões sem base em informações reais. Depois, de muitas discussões infrutíferas, Legazo e seus colegas cientistas convenceram os políticos de que era um acidente que não poderiam encobrir, traria consequências globais significativas e duradouras, e não. Conseguiriam lidar com ele usando métodos convencionais de combate ao fogo, restando poucas opções, o grupo concluiu que a melhor alternativa seria soltar sacos de areia, misturada com boro, dolomita, e chumbo para, respectivamente, absorver os nêutrons, absorver o calor e resfriar o fogo. De helicópteros pairando sobre o reator, diretamente dentro do núcleo. Seriam necessárias dezenas de milhares desses sacos pesados. Serbina, tendo resistido desde sua chegada as reiteradas solicitações de Legazo para evacuar Prípia e a área circundante, finalmente cedeu ao anoitecer do dia 26, e concordou que a população num raio de 10 quilômetros da usina fosse transferida para uma distância segura. No entanto, mesmo essa decisão foi prejudicada. Os cientistas defendiam uma evacuação compulsória imediata, mas Serbina decidiu que informariam os moradores somente no final da manhã seguinte, deixando-os na ignorância dos perigos que correriam caso se aventurassem a sair à noite e, não lhes dando tempo algum para se prepararem para a evacuação. 1. Comboio de mil e cem ônibus veio de Kiev durante a noite para fazer a evacuação da área. Os funcionários proibiram os moradores de saírem com seus próprios automóveis pelo receio de causarem congestionamentos e perturbarem uma saída organizada. No dia 27 de manhã, enquanto os níveis de radiação em Prípia atingiam o pico, Legasov comentou, viam-se mães empurrando os filhos nos carrinhos de bebê e crianças brincando nas ruas, para garantir que a notícia chegasse ao maior número possível de moradores, recrutaram-se pessoas para percorrer a cidade, indo de casa em casa levando folhetos. Às 11 da manhã, a rádio transmitiu por toda a cidade o anúncio da evacuação. O informe dizia, a atenção dos moradores de Prípia. O Conselho Municipal informa que, devido ao acidente na usina de Chernobyl na cidade de Prípia, as condições radioativas nas vizinhanças estão se agravando. O Partido Comunista, seus funcionários e as Forças Armadas estão tomando as providências necessárias para combater o problema. Em todo caso, com vistas a preservar ao máximo possível a saúde e a segurança do povo, tendo as crianças como prioridade. Precisamos evacuar temporariamente os cidadãos para cidades mais próximas de Kiev ou Blas. Blas é o termo usado em algumas partes do leste da Europa que significa Estado, Província ou Condado. Por essas razões, a partir de 27 de abril de 1986, às 2 horas da tarde, cada bloco de apartamentos terá um ônibus à disposição. Supervisionado pela polícia e pelos funcionários municipais, é altamente recomendável que levem seus documentos, alguns pertences pessoais indispensáveis e alguns alimentos, apenas por precaução. Os autos executivos das instalações públicas e industriais da cidade elaboraram a lista de empregados que precisam ficar em Prípia para manter o bom funcionamento dessas instalações. Todas as casas terão guarda policial durante o período de evacuação. Camaradas, ao deixarem temporariamente suas residências, certifiquem-se de desligar as luzes, a água, os equipamentos elétricos e de fechar as janelas. Por favor, mantenham a calma e a ordem durante essa evacuação por curto prazo. A mensagem era incrivelmente enganosa. Eu sabia que a cidade for evacuada para sempre, escreveu Legazo em suas memórias. Dois anos. Depois, mas não consegui juntar a força moral para dizer às pessoas. Além disso, se lhes disséssemos que estavam partindo para sempre, levariam muito tempo para fazer as malas. Os níveis de radiação já eram muito perigosos, e por isso lhes dissemos que era uma mudança temporária. Entendo o dilema de Legazo, mas me parece uma mera desculpa. Se dissesse que não queria que as pessoas levassem malas cheias de resquícios radioativos, eu até aceitaria, mas dizer que levariam muito tempo para fazer as malas, sendo que dispunham da manhã toda para isso, soa para mim como falso pretexto. Não foi dado nenhum aviso público significativo sobre os perigos de permanecer em Prípia para permitir uma evacuação sem percalços, e não houve qualquer sugestão de que a ausência se prolongaria. Se as famílias tivessem sido informadas sobre a perspectiva de um reassentamento a longo prazo, poderiam ter empacotado tudo o que fosse necessário para enfrentar a transição, e os que tinham carro poderiam ter saído aos poucos durante a noite. Em vez disso, as pessoas riam e sorriam, enquanto entravam nos ônibus, na Santa Ignorancia de que estavam, deixando definitivamente seus lares. Por outro lado, alguns moradores perceberam a gravidade da situação, trabalhadores que entendiam o ocorrido na usina, e fizeram suas bagagens de acordo com a circunstância. Mas foram poucos, todos os cães, gatos e outros animais de estimação ficaram para trás, alguns ficaram trancados em casa, outros foram soltos, alguns correram atrás dos ônibus que partiam, apesar de uns poucos incidentes isolados, com idosos se recusando a sair ou se escondendo das equipes de resgate, a evacuação propriamente dita foi de notável eficiência, e levou pouco mais de duas horas. Seis dias mais tarde, depois que medições mais abrangentes da radiação revelaram a gravidade dos níveis de contaminação, Moscou determinou que o raio inicial de 10 quilômetros da zona de exclusão, em torno da usina, fosse ampliado para 30 quilômetros, cobrindo 2.800 NM2. Com isso, as pessoas que haviam sido transferidas para uma curta distincia tiveram de se mudar outra vez, em mais uma tentativa de manter o acidente em segredo. Os moradores de Prípia e das vilas próximas foram transferidos para locais. A distincia de apenas 60 quilômetros e largados sem grande organização por todas as vilas e povoados das cercanias. Houve notícias de famílias que foram separadas, de hospedeiros que se negaram a receber refugiados em casa, e até de pessoas que ficaram com filhos que não eram seus. Como tinham sido instruídos a levar pouca bagagem, muitos evacuados não levaram dinheiro nem documentos de identificação, essenciais para quase tudo na União Soviética, o que causou problemas adicionais na sequência. Muita gente ficou compreensivelmente insatisfeita em continuar tão perto do local do acidente, e seguiu adiante por conta própria. Um piloto de helicóptero disse mais tarde que pôde ver multidões. Enormes de pessoas com roupas leves, mulheres com crianças, idosos. Andando pela estrada e pelo acostamento em direção a Kiev. Mais tarde, em maio, houve outra evacuação dessa linha de 60 quilômetros para grávidas e crianças, em função dos níveis de radiação que continuavam perigosos, ao passo que mesmo cidades a 400 quilômetros de Dishinsia também foram evacuadas devido à chuva radioativa. Ao todo, em 1986, houve a transferência de cerca de 116 mil pessoas de 170 vilas e cidades. Após 1986, mais 220 mil pessoas da Ucrunia, Rússia e Bielorrússia foram reassentadas. Os 129 homens e mulheres que sofreram doses maciças de radiação, bombeiros, trabalhadores da usina e uma boada de segurança foram transferidos de avião do Hospital de Pripyat para o famoso Hospital Número. Seis de Moscou, especializado em tratar doenças relacionadas com a radiação. Chegaram em condições graves. Mesmo os familiares dos pacientes foram proibidos de se aproximar, pois o corpo deles emitia radiação demais, e os pacientes anteriores que estavam no mesmo andar foram transferidos para outras partes do edifício por questão de segurança. Mesmo a equipe hospitalar receava se aproximar. Muitos médicos e enfermeiros daquele hospital, especialmente os auxiliares, adoeceram e morreram. Mas na época, não sabíamos disso, diz Lyudmila Ignatino, esposa de um bombeiro, vitimado no impressionante livro de Svetlana Alexievich, Vozes de Chernóbil. O livro traz muitos monólogos marcantes. Ivan, um bombeiro relembra. Acordei no hospital em Moscou com outros 40 bombeiros. No começo brincamos sobre a radiação, então soubemos que um camarada tinha começado a sangrar pelo nariz e pela boca, que ficou com o corpo negro e morreu. Acabaram-se as risadas. Pode ser uma referência para Vienne, que foi um dos primeiros a morrerem da exposição. Quando acabaram as vagas no hospital número 6, o 7 e depois o 12, abriram leitos para os demais pacientes com maior grau de radiação. Infelizmente, ao contrário do hospital número 6, nunca foi publicada. Nenhuma informação sobre os pacientes que ficaram naqueles outros dois hospitais. Lyudmila Ignatino relembra em detalhes aflitivos o que aconteceu a seguir. Os médicos continuavam a lhes dizer que, por alguma razão, tinham sido envenenados por gás. Ninguém falou nada sobre radiação. Ele começou a mudar. A cada dia era uma nova pessoa que ouvia. As queimaduras começaram a aflorar. Na boca, na língua, nas faces, no começo eram lesões pequenas e depois aumentavam. As outras biogmaras, onde estavam nossos rapazes, eram atendidas por soldados. Porque os assistentes hospitalares se recusavam, exigiam roupas de proteção. Os soldados transportavam os urinóis, limpavam o chão, trocavam os lençóis, faziam tudo. Eram soldados da mesma divisão. Química do exército que fez as primeiras leituras em Chernobyl a L. Mas ele, ele, todo dia eu ouvia. Morreu, morreu. Tichura morreu. Titeno N. Morreu, morreu. Ele defecava de 25 a 30 vezes por dia. Fezes com muco e sangue. A pele dos braços e das pernas começou a rachar. O corpo ficou coberto de pústulas. Quando virava a cabeça, deixava um chumaço de cabelo no travesseiro. No necrotério me disseram, quer ver como vamos. Vesti-lo? Eu quis. Vestiram-no com uniforme de gala com seu cap. Não? Conseguiram calçá-lo porque os pés tinham inchado. Tiveram também de cortar o uniforme, pois não conseguiram vesti-lo. Não havia um corpo inteiro para vestir. Nos dois últimos dias no hospital, pedaços dos pulmões do fígado saiam pela boca. Ele estava se asfixiando nos seus órgãos internos. Dois meses depois, ela deu à luz à filha de ambos. A menina viveu apenas quatro horas e morreu de um problema cardíaco congênito. Tinha também cirrose no fígado, e os médicos calcularam que a criança absorvera. Cerca de 28 roêngens do pai, uma das 29 pessoas a morrer em disposição. Radioativa aguda. Os operadores da usina passaram suas angustiosas semanas de vida, restante especulando sobre as causas da explosão. Todo dia, os convalescentes se reuniam na sala de fumar do hospital número 6 e todos se torturavam sobre uma coisa só. Por que houve a explosão? Relembrou. Veio a esmagem, chefe do turno da manhã na unidade 4, que chegará para substituir animal. Pensavam e teciam hipóteses. Conjeturavam que a mistura explosiva de gases podia ter se acumulado no tanque de drenagem. Do líquido resfriador no sistema de controle de emergência. Podia ter ocorrido uma golfada, e as varetas de controle saíram do reator. Em decorrência disso, uma excursão de nêutrons imediatos. Também pensaram sobre o efeito de ponta das varetas de controle. Se a formação de vapor e o efeito de ponta coincidissem, de novo, um reator desgovernado e o estouro. A certa altura, todos chegaram gradualmente à ideia de uma explosão de energia. A ocorrência atormentava especialmente a animal. Deprimido, numa morte lenta, dolorosa e inexorável no hospital, sentia-se responsável por ter sido quem apertou o botão que levou à explosão, mas não conseguia entender por que tinha dado tão errado. A esposa foi visitá-lo no hospital um dia antes de ele morrer. Enquanto ainda conseguia falar, continuava repetindo ao pai e à mãe que tinha feito tudo certo, disse ela a Grigória e Medivedeu em Chernobyl no Tebowene. Isso torturou até o final. Na última vez que o vi, não conseguia mais falar, mas havia dor em seus olhos. Eu? Sabia que ele estava pensando naquela noite maldita? Estava reencenando tudo dentro dele mesmo, sem cessar, e não conseguia entender que culpa ele? Tinha? Ele recebeu uma dose de 1.500 roentins, talvez ainda mais, e estava? Condenado. Foi ficando cada vez mais escuro, e no dia em que morreu, estava escuro como um negro. Estava totalmente torrado. Morreu com os olhos abertos. Era 10 de maio, um belo dia de primavera. Os demais o seguiram em rápida sucessão, primeiro os bombeiros e depois os operadores que tiveram a pior exposição. Leonid Toptunov, de 26 anos, morreu no dia 14. Diatló passou seis meses internado no hospital, mas sobreviveu. O doutor Orlov, de 41 anos, o segundo médico a chegar a Chernobyl, também passou seus últimos dias no hospital número 6. Na primeira vez, em que vi Orlov, ele já trazia sinais de grave doença por radiação, relembra o doutor Robert Gallet em seu livro Chernobyl, The Final Warning. Chernobyl, o alerta final. Doutor Gallet é um americano que trabalhou com médicos soviéticos para salvar os pacientes em estado mais crítico no hospital número 6. Ele tinha o rosto marcado por pústulas negras de herpes simplex. As gengivas estavam inflamadas em carne viva com uma aparência rendada branca, como a renda da rainha Anne, causada por candidíase. Então, durante vários dias, a pele foi se desprendendo e as gengivas ficaram com o vermelho de um carro de bombeiros, como carne crua. Espalharam-se úlceras pelo corpo todo. As membranas dos intestinos se corroeram e ele tinha diarreia com sangue. Ministrávamos morfina para diminuir a dor, mas, mesmo em delírio, ele continuava em agonia. A natureza das queimaduras por radiação faz com que piorem em vez de melhorar, porque as células velhas morrem e as novas não conseguem se reproduzir por causa da lesão. Perto do fim, o olor estava quase irreconhecível e sua morte várias semanas após o desastre foi misericordiosa. Em resumo, cerca de 100 mil pessoas foram examinadas nos dias e semanas após o acidente, e 18 mil delas precisaram ser hospitalizadas. Foi necessária a soma de esforços de 1.200 médicos, 900 enfermeiros 3. Mil auxiliares médicos e 700 estudantes de medicina trabalhando em turnos para dar assistência 24 horas por dia. O mundo continuou na ignorância do acidente em Chernobyl até segunda-feira, dia 28 de abril pela manhã, e por estranha coincidência, hoje, enquanto estou escrevendo, é dia 28 de abril de 2014, quando um sensor detectou níveis elevados de ação no corpo do engenheiro Cliff Robinson, quando ele chegou ao trabalho na usina nuclear de Forsmaren, na Suécia, a mais de mil quilômetros de distincia. A primeira coisa em que pensei foi que havia estourado uma guerra e alguém tinha explodido uma bomba nuclear, disse Robinson. Foi uma experiência assustadora, e claro, que não podíamos excluir que tivesse acontecido alguma coisa em Forsmaren. Após a evacuação parcial dos 600 trabalhadores da usina, os remanescentes tentaram com a máxima urgência localizar a fonte. Do que supunham ser um vazamento no local, ficou evidente pela presença de isótopos no ar que a fonte não era uma bomba nuclear, como temiam, e, sim um reator. O Instituto de Meteorologia e Hidrologia da Suécia analisou a trajetória das partículas radioativas na atmosfera, que indicava que provinham do sudeste, da União Soviética. O embaixador da Suécia em Moscou telefonou ao Comitê de Estado Soviético para o uso de energia atômica para perguntar o que estava acontecendo, mas lhe disseram que não tinham nenhuma informação a lhe dar. Foram feitas outras consultas a outros ministérios, mas o governo soviético continuava a dizer que não sabia nada a respeito de acidente algum. Ao final da tarde, as estações de monitoramento na Fiunia e na Noruega também já tinham detectado os altos níveis de radiação no ar. A coisa florou, e não restou ao comando soviético outra escolha a não ser admitir de má vontade perante o mundo que ocorrerá um acidente. Um breve e ambíguo anúncio na rádio Moscou não revelou grande coisa. Ocorreu um acidente na usina nuclear de Chernobyl. Um dos reatores atômicos ficou avariado. Estão sendo tomadas as providências para eliminar as consequências do acidente. Os afetados estão sendo atendidos e foi instaurada uma comissão de inquérito do governo. A recusem divulgar maiores detalhes, a não ser a menção a duas mortes, contagem que era correta até aquele momento, mas que mesmo assim não teve crédito, gerou uma onda de especulações no mundo ocidental. A United Press International publicou a notícia, amplamente reproduzida, de 2 mil mortes, a partir de uma fonte duvidosa de Kiev que se dizia próxima da equipe de resgate na cidade. 80 pessoas morreram de imediato e cerca de 2 mil morreram a caminho dos hospitais. O NZ Orn Post, nesse meio, tempo, resolveu aumentar a histeria publicando em 2 de maio uma absurda manchete de provocação, sepultamento em massa de 15 mil vítimas nucleares. Removida a população de Prípia, o pessoal da usina voltou a se concentrar em apagar o fogo do reator e impedir que o núcleo liberasse mais produtos de fissão venenosos. Mais fácil falar do que fazer, mas a comissão contava com pleno apoio do governo soviético, significando que tinha à disposição todo e qualquer recurso de que precisasse. Pilotos de helicóptero foram deslocados da guerra no Afeganistão para surtidas, constantes sobre a unidade 4, soltando sacos de areia dentro da cratera derretida. No começo, havia só três homens enchendo sacos com areia. Dois vice-ministros, o major-general Antoj Nino da Força Aérea. Logo pusemos mãos à obra, relembrou Genadish Acharin, vice-ministro de Energia e Eletrificação. Trabalhamos do jeito que estávamos, menovembro e, eu com terno urbano e sapato social, e o general com seu uniforme, todos, sem respirador nem dosímetro. As primeiras dezenas de tripulantes dos voos logo adoeceram demais para continuar a trabalhar, após terem ficado 200 metros acima do reator em temperaturas que chegavam a 200 graus, soltando sacos de areia um por um, manualmente, se debruçando. Na porta do helicóptero para calcular o local da queda, os projetistas de helicóptero logo bolaram um sistema ágil para soltar cerca de oito sacos por voo, usando uma rede pendurada na parte de baixo da fuselagem e uma alavanca na cabina que bastava ser acionada para soltar toda a carga. Os sacos de areia permitiram a redução imediata da temperatura do fogo, mas houve um grande aumento na quantidade de partículas radioativas no ar, pois o impacto dos sacos pesados no local da queda fazia levantar mais e mais nuvens de poeira e destroços. Após o primeiro dia, o major-general Antognino informou orgulhoso a Serbina que 150 toneladas tinham sido lançadas dentro do reator, Serbina respondeu. Para um reator daqueles, 150 toneladas de areia são como um tiro de espingarda de pressão no elefante. O general, surpreso, determinou-a. Vinda de uma quantidade muito maior de soldados e pilotos para a zona de exclusão. Cada um desses jovens pilotos fez vários voos sobre o reator e logo passaram a colocar chapas de chumbo sob o assento na cabina, para minimizar a exposição à radiação. Apesar dessas providências caseiras, muitos pilotos foram fatalmente contaminados e morreram. Em 28 de abril, os helicópteros despejaram 300 toneladas de areia. Dentro do reator, no dia 29, 750 toneladas, no dia 30, 1500, em 1º de maio, grande feriado na União Soviética, 1900, ao todo foram lançadas dentro do reator cerca de 5 mil toneladas de material. No final da tarde do dia 1º, emitiram ordens para diminuir o volume diário pela metade, pois havia o receio crescente de que os alicerces não aguentariam a pressão de tanto peso adicional. Se as fundações cedessem, tudo se afundaria na grande piscina de supressão da pressão, um reservatório de água para as bombas de resfriamento de emergência, que opera como sistema de supressão da pressão, capaz de condensar vapor no caso de rompimento de um tubo de vapor que ficava abaixo. Isso, por sua vez, desencadearia uma explosão de vapor que, segundo os cálculos de alguns físicos soviéticos, poderia vaporizar o combustível nos outros três reatores, arrasar 200 NM2, contaminar um reservatório de água usado por 30 milhões de pessoas, converter o norte da Ucrunia e o sul da Bielorrússia em áreas inabitáveis. As chances de isso acontecer eram consideradas remotas, mas não podiam ser totalmente descartadas. Na realidade, parece que um evento dessa magnitude era impossível, dado que o urânio fundido seria incapaz de uma explosão nuclear. No entanto, correr esse risco teria deteriorado a situação. Ainda mais, a extinção das chamas em volta da usina tinha sido um passo inicial importante para controlar a situação, mas o perigo continuava. Agora se sabe que quase nada da mistura de boro que absorve nêutrons que estava nos sacos de areia chegou a entrar no núcleo. No entanto, os sacos de areia tinham vedado parcialmente a abertura entre o escudo biológico superior, inclinado, e a parede do reator abaixo. Com isso, a temperatura do fogo aumentou, devido à redução na troca de calor entre o núcleo e o ambiente. Ao redor, o fogo atingiu no mínimo 2.250 graus. Detectou-se rutênio elemento, que se derrete a essa temperatura, no vapor radioativo que escapava do núcleo, confirmando que ocorria um derretimento. Ao mesmo tempo, aumentava a quantidade de produtos de fissão se dispersando na atmosfera. A sincera iniciativa de Legazo vem salvar a usina, nascida de uma necessidade desesperada de fazer alguma coisa, só conseguirá piorar ainda. Mas a situação, tem-se um derretimento quando os componentes do núcleo de um reator, combustível, revestimento, varetas de controle etc. ficam tão quentes que se derretem juntos e viram uma espécie de magma radioativo. O derretimento pode avançar por um vaso de contenção, e potencialmente, pelas fundações de concreto do edifício do reator. Se o núcleo derretido rompesse todo o sistema de contenção e chegasse ao lençol freático na Terra, haveria a possibilidade de desencadear uma explosão de vapor descomunal, com resultados muito semelhantes aos de uma explosão na piscina de supressão de pressão. Vale notar que os reatores russos modernos têm um mecanismo de segurança projetado especificamente para essa eventualidade, uma piscina sólida de liga metálica abaixo do reator. Se um núcleo em derretimento romper seu vaso de contenção, a piscina o retém. O lique faz, criando correntes que fazem o núcleo derretido girar batendo contra paredes de aço resfriadas à água, que o impedem de queimar as fundações. Esgotando-se rapidamente as alternativas, a comissão do governo que supervisionava a resposta de emergência deu início ao que recebeu o nome de contagem de vidas. Era horrendo, mas inevitável, que tantas e tantas vidas se perdessem na luta para salvar Chernobyl, e assim Legazzo. Serbina e outros integrantes da comissão passaram a discutir o número de mortes que seus possíveis planos de contingência acarretariam durante a execução. Como mencionei acima, a preocupação mais imediata era que o núcleo do reator queimasse e atravessasse o escudo biológico inferior, chegando à piscina de supressão de pressão abaixo, e de lá, para as fundações do edifício. Para reduzir os riscos, eram necessárias duas coisas. Primeiro, a piscina precisava ser drenada, mas suas duas válvulas no subsolo que só podiam ser movidas à mão, agora estavam submersas em água radioativa, devido à tentativa malograda dos bombeiros em extinguir o incêndio do reator. Segundo, a comissão decidiu que era preciso congelar a terra sob o edifício do reator com nitrogênio líquido para endurecer o solo, dar sustentação às fundações e ajudar a resfriar o núcleo superaquecido. Em 6 de maio, três voluntários de inacreditável coragem desceram, juntos, em macacões de mergulho, no subsolo inundado. Os mergulhadores eram Alexei Ananino, engenheiro mecânico sênior de reatores que conhecia a localização das válvulas e dois colegas, Valeria Vespalov, engenheiro de turbinas que giraria a segunda válvula, e Boris Alexandrovich Baranov, supervisor de turno que atuava como reserva, e socorro em caso de emergência que também levavam farolete. Estavam cientes do que estava em jogo e dos níveis que a radiação atingia no subsolo, mas, evidentemente, fora lhes prometido que suas famílias receberiam assistência caso eles morressem. Ficamos contentes quando a luz do farolete incidiu num duto, disse Ananino Ataz, agência de notícias controlada pelo governo, logo depois de voltar. O duto levou as válvulas, alguns momentos depois, a luz do farolete acabou e os pobres sujeitos tiveram de ir apalpando o caminho às escuras entre a tubulação. Depois de abrirem as válvulas, ouvimos o barulho da água saindo do tanque, e alguns minutos depois todos os colegas nos abraçavam. Com as válvulas abertas, a piscina de supressão de pressão se esvaziou de suas 3.200 toneladas de água, mas os três heróicos homens estavam passando mal com sintomas de contaminação por radiação, mesmo depois de saírem da água e todos logo sucumbiram, ou assim diz a lenda. O que realmente aconteceu, e o que houve com eles? A entrada no subsolo, embora perigosa, não era tão dramática como o mito moderno nos faz crer. Não seria possível alcançar as válvulas de drenagem da piscina de supressão de pressão porque a maioria dos corredores herméticos do subsolo e as salas em torno estavam totalmente inundadas. A solução exigiu que uma equipe de bombeiros altamente treinados usando respiradores e roupas de borracha colocasse seus veículos com blindagem protetora das tropas químicas numa área de descarga sob o reator. Lá, colocaram dentro d'água quatro mangueiras especiais ultralongas e então foram para a segurança do Bulner de Bruniano, sob o edifício da administração. Depois de três horas de movimento quase zero da água, os bombeiros desapontados chegaram à esmagadora conclusão de que um dos veículos blindados devia ter se deslocado e cortado suas mangueiras. Outra equipe trouxe 20 mangueiras novas e entrou outra vez no edifício do reator. Saíram uma hora depois, exaustos e nauseados, mas triunfantes. Tinham instalado as mangueiras de substituição e finalmente a água radioativa restante pôde ser drenada. Ainda sobrou água após a missão de drenagem dos bombeiros, chegando à altura dos joelhos em muitas áreas, mas o caminho era transitável. Correndo por ali, tiraram as primeiras leituras em diversas partes do subsolo. Há uma ou duas versões de fontes confiáveis dizendo que vários outros se arriscaram a entrar no subsolo, mas o papel deles não é muito claro e talvez tenham sido os integrantes das missões de reconhecimento acima mencionadas. Quanto à razão da escolha daqueles três homens, foi tão somente porque era o turno de Anânino e de seus dois colegas, Baranov era o chefe de turno mais graduado, e assim foi quem decidiu que Anânino e Bespalod abririam as válvulas e ele os acompanharia no papel de observador e socorrista. Os homens entraram no subsolo com trajes de mergulho, em alguns lugares com água radioativa na altura dos joelhos, num corredor repleto de incontáveis válvulas e tubulações, cada qual levava dois dosímetros, um preso ao peito, outro no tornozelo. Ao entrarem no corredor principal do subsolo, Baranov se manteve perto da entrada, enquanto Anânino seguia o duto que julgava. Conduzir até a piscina estava correto. Seu receio de não encontrar a válvula certa num labirinto escuro de metal e concreto se demonstrou infundado, bem como sua preocupação de que as válvulas estivessem emperradas. A água foi drenada e os homens voltaram à superfície. O folclore varia quanto ao prazo da morte deles, desde algumas horas a semanas e a meses, mas a Taz, a fonte original da época não, mencionava no informe inicial nenhum efeito sobre a saúde. Sabemos que, provavelmente sofreram algum mal, sobretudo por causa da natureza do que, haviam feito, mas também por causa da situação radioativa geral na usina. Como um todo, ao mesmo tempo, a água é um excelente escudo de neutros, de forma que ela provavelmente os protegeu, pelo menos em parte, da radiação mais grave. Os três ainda estavam bem em 16 de maio de 1986, quando foram elogiados pela modéstia em relação à sua proeza. Alexei Anani não está vivo e com boa saúde. Ainda trabalha no setor nuclear e continua envolvido nas atividades em Chernobyl. Conversamos. Em março de 2016, embora rapidamente, o livro do Dr. Galé cita um paciente chamado Baranov que teria morrido algumas semanas após a exposição. Mas este é o eletricista Anatoly Ivanovich Baranov que morreu em 20 de maio devido a uma síndrome aguda da radiação. Boris Baranov morreu de ataque cardíaco em 2005, aos 65 anos. Quanto a Bespalov, há pouquíssimas menções a ele, mas ainda estava vivo em junho de 2019. A Nani não fez uma rápida menção a ele ao descrever o drama, tentando recordar aqueles fatos distantes. Liguei para meu amigo Valery Bespalov e ele me falou de um episódio de que não me lembro, mas que caracteriza muito bem a situação na usina naquele momento. Segundo ele, quando estávamos a caminho do corredor, do subsolo, Baranov se aproximou da entrada de um corredor sob o reator. Ele parou e estendeu o cabo, telescópico do radiômetro DP-5 em todo o seu comprimento, e enfiou o sensor dentro do corredor. Olhei por cima do ombro para as leituras de Baranov, relembra Valery. O aparelho disparou em todas as subfaixas. Então veio uma breve ordem, andem ligeiro. Ao atravessar correndo o espaço perigoso, não pude resistir. Olhei para trás e vi uma massa preta enorme, um fragmento do combustível do reator explodido misturado, com grãos de concreto. Na boca havia um gosto metálico conhecido. É uma surpresa que os três tenham sobrevivido por tanto tempo após o acidente, já que a história dos mergulhadores que sacrificaram a vida para salvar a usina é uma das lendas mais famosas de Chernobyl. Todos os livros, documentários e sites em inglês que vi até hoje, antes do lançamento original deste livro, em abril de 2016, dizem que eles morreram. Em homenagem à sua bravura, os três receberam o terceiro grau da Ordem da Coragem do então presidente da Ucrunia, Petro Porógino. Numa cerimônia no lado de fora da usina, em abril de 2018, Anânino, usando uma bengala devido a um acidente de TR in situ, foi o único a comparecer, mas informaram que Bespalov, apesar da ausência, estava vivo. E com boa saúde, Baranóz recebeu a condecoração postumamente. Um ano, depois, em junho de 2019, uma minissérie de televisão da produtora americana HBO renovou o interesse mundial pelo desastre e o atual presidente da Ucrunia, Volodymyr Zelensny, deu um grande passo ao conceder a cada um deles a medalha de herói da Ucrunia, a maior honra do país. No mesmo dia, foi montada uma perfuratriz de petróleo no local, preparada para começar a injetar nitrogênio líquido na terra sob as fundações, mas o nitrogênio solicitado não havia chegado e estava com um atraso de mais de 24 horas. Mas, descontente com o atraso, o vice-presidente do Conselho de Ministros da União Soviética, Ivan Silayo, ligou para Brunianos e lhe disse, encontre o nitrogênio ou será fuzilado. Ele o encontrou. Os motoristas dos tanques de nitrogênio, assustados, não queriam se aproximar da área, mas, depois de uma dose de persuasão militar, voltaram a se movimentar, e o nitrogênio começou a ser bombeado antes do amanhecer. Nessa altura, duas altas figuras da Agência de Energia Atômica Internacional foram convidadas a visitar a usina. O diretor-geral da agência, o sueco Hans Blix, e o americano Maurice Rosen, chefe do Departamento de Segurança Nuclear, foram até o local para conversar com os funcionários do governo sobre o acidente e as medidas que estavam sendo tomadas para reduzir suas consequências nefastas. Ao voltarem, foram entrevistados por correspondentes da revista alemã Der Spiegel e deram respostas bruscas e vazias. Podem dizer se os reatores soviéticos são mais seguros ou menos seguros do que os reatores no Ocidente? Rosen respondeu, são de outro tipo. Der Spiegel, qual era a intensidade da radiação? Resposta, não perguntamos. Em 10 de maio, a temperatura e as emissões radioativas do interior do reator começaram a diminuir. Em 11 de maio, dias depois de drenada a água, uma equipe de técnico se aventurou nos subníveis da usina, abriram um orifício numa parede sob o núcleo e puseram um radiômetro. A medição confirmou seus piores receios. O núcleo derretido havia rachado as fundações de concreto do reator e vazara pelo menos parcialmente no subsolo. Agora não havia praticamente nada a fazer para impedir que ele avançasse pelas fundações do edifício e chegasse ao lençol freático. Era necessária uma solução melhor e mais permanente do que injetar nitrogênio líquido a partir da superfície. Já no dia seguinte, delegados de Moscou foram às cidades mineradoras de toda a União Soviética, recrutando mineiros para uma operação de resfriamento do solo sob o reator destruído. Foram levados de ônibus até Chernobyl e começaram a trabalhar no dia 13. O mineiro expôs o plano. Nossa missão era a seguinte, cavar um túnel de 150 metros, do terceiro para o quarto bloco. Então cavar uma área de 30 metros de comprimento e 30 metros de largura e 2 metros de altura para abrigar um resfriador para baixar a temperatura do reator. Os cientistas temiam que as perfuratrizes pneumáticas abalassem as fundações já frágeis do edifício. E por isso os mineiros receberam ordens de cavar manualmente o túnel. Para limitar a exposição, cavaram 12 metros de profundidade antes de tomar a direção da unidade 4. O trabalho levou um mês e quatro dias com os mineiros cavando 24 horas por dia. Numa mina normal, a escavação dessa distancia levaria o triplo de tempo, devido à natureza da escavação. Não era possível instalar orifícios de ventilação, de forma que havia falta de oxigênio e a temperatura chegava a 30 graus. Os níveis de radiação dentro do túnel ficavam por volta de um hentgen por hora, mas, como o trabalho era muito exigente e puxado, os mineiros cavavam sem qualquer dispositivo de proteção, nem mesmo respiradores, que em poucos minutos ficavam encharcados e inutilizáveis. Na entrada do túnel, a radiação atingia o pico de 300 roentins por hora. Os mineiros nunca foram alertados sobre a real extensão do perigo, e todos eles receberam doses significativas de radiação. O mineiro Vladimir Amel Novembro, que participou da operação, disse anos depois, alguém tinha de ir e fazer. Nós ou outros, fizemos nossa obrigação. Não devíamos ter feito? É tarde. Demais para julgar. Não me arrependo de nada. Os mineiros alcançaram o objetivo de cavar uma área debaixo da unidade 4, mas o resfriador nunca foi instalado porque o núcleo começou a arrefecer por conta própria. Em vez disso, o espaço foi preenchido com concreto resistente ao calor. Embora nunca se tenha publicado qualquer estudo oficial, calcula-se que 25% dos mineiros, que tinham, todos eles, entre 20 e 30 anos de idade, morreram antes de chegar aos 40 anos. Os mineiros morreram por nada, lamenta Veni Amin Priyanishini Novembro, chefe dos programas de treinamento da usina. Tudo o que fizemos foi um desperdício de tempo. Capítulo 7 A radiação Meu despertador interrompe um sono de 8 horas seguidas. Parecem duas. Saio cambaleando da cama, pego as roupas que larguei no chão, esfrego os olhos para espantar o sono e vou devagar até a cozinha estreita, para uma caneca de chá adoçado que acabe de me despertar. Saímos cedo. Hoje, vamos explorar Prípia. Quando viajo, sempre levo pouca bagagem. É uma decisão prática. Não. Quero perder tempo me preocupando com malas que somem, nem ficar andando para cima e para baixo com peso desnecessário. Dani, por exemplo, trouxe um monte de livros enormes de fotografia. Se vou ficar fora por poucos dias, bastam duas mudas de roupa, uma escova de dêntese, um bom tanto de desodorante. Reconheço que é um pouco desagradável, mas detesto carregar mais do que uma valise. A única exceção é a caixa com o tripé. Claro que compenso com um monte de equipamentos fotográficos. Superfluos e lentes pesam mais do que meias, mais lentes do que jamais vou usar, mais baterias do que meus vários cartões de memória. Conseguiriam usar carregadores para o celular, a semera e o laptop, leitores de cartão, dois caso um quebre, cabos para tudo que existe no mundo, caso os dois leitores quebrem, porta-lentes, uma ampla variedade de utensílios de limpeza, um tripé para meu celular, para gravar vídeos. Nunca usei, e um vasto sortimento de outros cacarecos. O resultado previsível é que o peso e o espaço que economizo com roupa são mais do que compensados, em peso e volume, por uma quantidade absurda e heterogênea de equipamentos fotográficos, e me pego lamentando profundamente tal filosofia nos longos dias de movimentação incessante e poucas pausas, dias como hoje. Vou precisar de toda a energia que conseguir, e assim devoro meu prato de frango, pepino e tomate com todo o fervor de um velocista nas Olimpíadas. Depois de pegarmos nossos equipamentos e sairmos para a umidade da rua, somos recebidos por um amanhecer espetacular, o mais bonito que vi nos últimos meses, nosso grupo se junta para ver o vermelho, se espalhando por um céu azul vivo, dando vida ao dia, e distribuindo centelhas luminosas nas vidraças e nas poças pelo chão, tal como ontem. Homens e mulheres de aparência cansada seguem para a estação de trem em silêncio quase completo, parece um cortejo fúnebre, e mesmo nós conversamos pouco, talvez a gente se sinta mais sério depois dessas últimas 24 horas. Imagino que o trem venha direto de Chernigo, uns 40 quilômetros a leste de Slavut-Chichut. Ele chega vazio à plataforma, exceto pelo motorneiro, e assim não deve ter parado no caminho em nenhuma outra cidade ou vila. Embarcamos, fico de pé, e logo seguimos trepidando por quilômetros e mais quilômetros de chanecas e petanos frios e estagnados. Em todas as direções, estamos em outubro, e assim não há flores, mas a paisagem que vejo pela janela embaçada de vapor é tão desolada que não. Consigo imaginar que algum dia ganhe cores vivas, apesar disso a terra do norte da Ucru, Nia, é uma das mais férteis da Europa, de modo que a paisagem deve ser bastante diferente na primavera. Chegamos e então enfrentamos os solavancos de um ônibus até nossa. Primeira parada do dia, uma área estéreo e enlameada de sepultamento de resíduos a 10 quilômetros a leste sudeste da usina, chamada Burianyuna. Foi o principal local utilizado pelos liquidadores para enterrar dejetos de baixo nível de radioatividade em 1986, como escombros de construções, artigos domésticos e uma variedade de veículos. São 30 valas cobertas em duas fileiras de 15 valas cada, cada qual com cerca de 150 metros X-50 M, contendo 22 mil metros cúbicos de material. Resta apenas uma vazia. As demais. Parecem montículos gramados na paisagem, e agora me encontro no cemitério de automóveis no lado sudeste da área. Vamos parar aqui só por 5 minutos. Essa área é muito radioativa, anuncia Mariene por intermédio. De nosso intérprete, fitando-nos um por um com seu artristonho. Quando? Digo 5 minutos, são 5 minutos. Não encostem em nada, quando eu, gritar o tempo acabou vocês voltem correndo, não andando, para o ônibus. Sinto um aperto no coração. Deve ter centenas de carros aqui, todos enfileirados em linhas organizadas num enorme espaço a céu aberto. Não sei nem por onde começar. Primeiro, vejo os veículos blindados de transporte de pessoal que levaram os soldados a Chernobyl, do mesmo tipo. Utilizado pelas tropas químicas. A seguir, os boldozes que vi nos documentários e fotos de Igor Kostin. Que aterraram os povoados na zona. De exclusão, contaminados demais para se salvarem. Kostin ficou famoso. Pelas imagens impressionantes que tirou durante e após o desastre de Chernobyl. Corro por ali sem me deter para avaliar a composição das fotos. Sem sequer, na verdade, olhar mais do que alguns segundos o que estou fotografando. Posso passar todo o tempo do mundo a estudá-las mais. Tarde, clico, corro, clico, corro, clico. Intermináveis caminhões indistintos. De um verde pardacento, de vez em quando um ônibus escangalhado. Tanques, trailers, pedaços de fuselagem, carros de bombeiros com a tinta vermelha que quase não se distingue da ferrugem. Quantos de seus ocupantes ainda estarão vivos? Surpresa! Fico extasiado ao encontrar uma parte de um veículo MoSQR-1, movido por controle remoto, usado para retirar combustível nuclear. E grafite pelo telhado da unidade 4, aninhado entre dois caminhões. Menor do que eu imaginava, com sua tinta branca e prateada e as robustas. Rodas metálicas se destacando entre o verde, o marrom e os pneus vazios. Paro para olhar direito. Quando aponto para um fotógrafo aqui próximo, ele me olha confuso. Não entende seu significado e provavelmente nem sabe o que está olhando. Deve achar que é só um traste velho. Aquele telhado tem para mim uma aura quase mítica. É como uma lenda contada e recontada em volta da fogueira de um acampamento. A radiação era tão alta, que até esse robô, projetado para ser usado no espaço, o ambiente mais inóspito que a humanidade conhece, sucumbiu. E a ele se seguiu um sacrifício desesperado ao ser substituído por seres humanos. Logo o tempo, acaba e não cobre nem metade dos veículos. Vejo a certa distincia pedaços. De helicópteros espremidos entre outros estranhos e assombrosos. Fragmentos de história, mas não tenho tempo para fotografá-los. Um dia, talvez. Dani, Kate, Dazid e eu somos exploradores urbanos calejados com anos de experiência. Entrei sorrateiro em lugares abandonados para fotografá-los. Hospitais, escolas, mansões, hotéis, castelos, moinhos de vários tipos, centrais de energia, estações de trem subterneias e não subterneias, destilarias, igrejas, vilas inteiras. Pessoalmente, meu favorito, o antigo centro supersecreto de testes de motores a jato da guerra. Fria, chamado Instituto Nacional de Turbinas a Gás, NTD. Pesto Cane, escondido numa floresta de pinheiros a oeste de Londres. Mesmo com toda essa experiência, nunca estive em nada que se aproximasse da escala de Prípia. Hoje temos seis horas na cidade. É evidente que, como ocorre em todos os melhores locais, há coisas demais para ver e fazer, e uma área extensa demais para cobrir no tempo que temos disponível. Embora Prípia seja pequena em comparação a muitas cidades, tanto em população quanto em extensão, ainda é grande demais para que um pequeno grupo a pé veja tudo. Num dia só, era fundamental decidir de antemão onde iríamos passar nossas seis preciosas horas. Pensando nisso, meus novos amigos e eu nos sentamos. Na noite anterior, tomando uma rodada de chá para planejar quais edifícios visitaríamos. Montamos uma agenda ambiciosa, usando os livros de fotos da mala de Dani, como referência para o que parecia mais interessante. Depois descobrimos que fomos os únicos a adotar essa abordagem e com isso, fomos os que mais aproveitamos em todo o grupo. Os demais ficaram apenas vagueando a esmo. Alguns, inclusive, chegaram a passar o dia inteiro num edifício só. O Hospital número 126 é o único local precioso a sudeste do ponto. Onde descemos, e é o edifício que fica mais longe do ônibus. Assim, decidimos ir até lá em primeiro lugar para tirá-lo logo da rota. Passamos por inúmeros prédios residenciais muito altos, por grandes murais pintados, em cores vivas e estruturas incomuns que não consigo identificar. Edifícios, nos quais normalmente eu passaria um dia inteiro são solenemente, ignorados em favor de pontos mais promissores. Os primeiros operadores e bombeiros atingidos foram trazidos na noite do acidente para esse hospital. Animal, Toptonov, Jatlov, Perevoj e Nupraviene. Todos eles passaram algum tempo aqui, gostaria de saber em que ala foram internados ou se, entre os milhares de papéis espalhados por todos os aposentos, resta algum registro médico referente a eles. Infelizmente, mesmo que ouvisse, não ia reconhecer seus nomes em cirílico. Ao me aproximar do edifício, com seu exterior de azulejos castanhos parcialmente camuflado pelas folhas douradas das árvores, vejo uma cadeira reclinável de posição litotomica enferrujando sozinha ao lado da entrada. Sempre me pego perguntando como essas coisas vêm parar onde acabam ficando. Alguém, em algum momento nesses últimos 25 anos, resolveu tirar essa cadeira de um quarto, seguir por um corredor com ela, atravessar o saguão principal, descer a escada, sair do edifício e largá-la aqui. Por que alguém faria uma coisa dessas? Os capacetes, roupas e botas dos bombeiros, ainda radioativos até hoje, estão descartados no subsolo. Escuro como breu, mas não desço para vê-los. O espaço abafado e claustrofóbico parece um labirinto e é o local mais contaminado da cidade. Mesmo com minha lanterna, provavelmente eu me perderia, e é alto risco de inalar poeira tóxica, muito mais deletéria do que a exposição da pele. Como tudo em Prípia, o edifício do hospital foi saqueado inúmeras vezes. Por visitas egoístas ao longo dos anos. De início, os ladrões subornavam ou enganavam os soldados para roubar itens valiosos que tinham ficado para trás após a evacuação, embora alguns desses ladrões depois tenham pagado o preço quando os produtos do saque eram perigosamente radioativos. Nesses últimos 10 anos, mais ou menos, infelizmente muitos exploradores, visitando a área por curiosidade, também têm roubado humildezas que lhes despertam interesse. Às vezes para vender, imperdoável, às vezes para guardar. Entendo a tentação. Quando se larga no chão um fragmento de história, nossa primeira reação é pegá-lo e guardá-lo, mas precisamos lembrar que aquilo não é nosso e não devemos pegar. Faz parte da história. De Chernobyl. E deve ficar onde está. Não me detenho no térreo e subo a escada de concreto direto até o alto. Imaginando que lá em cima o local esteja um pouco menos profanado do que nos andares mais baixos, que nada, o último andar também está saqueado, não admira depois de tanto tempo. Por toda parte espalham-se cadeiras, portas, caixas, tubos de iluminação, armários, leitos, tudo quebrado. As enfermarias, na maioria, são meros esqueletos. Paredes com a tinta descascando, nada além de quartos vazios com grossas camadas de pó. Mas em algumas há verdadeiros tesouros. Fresquinhos fechados do tamanho de um dedo em estantes de vidro empoirado ainda contém um líquido claro. Aposentos forrados de livros, registros médicos escritos à mão, papelada administrativa. Uma mesa de cirurgia, inclusive com a clássica lipada cirúrgica circular acima dela. Um painel na parede, ilustrado com desenhos a cores, mostra como fazer uma tala. Como algumas horas antes em Buri Anilna, sinto nosso limite implacável. De tempo como um peso constante nos ombros. Sei que não posso parar para apreciar as coisas que vejo e sou forçado a correr por ali rápido demais. Para absorver qualquer coisa, praticamente nenhuma de minhas fotos tem qualquer tipo de composição significativa. São quase exclusivamente documentais, os sons e as visões vêm em primeiro lugar. E as imagens num distante segundo lugar. Ao correr pelo local feito uma criança. Tentando ver o máximo possível, antes que o tempo se acabe. Sinto-me cometendo uma injustiça para com os homens e as mulheres que aqui. Sofreram. Prosseguindo num padrão frustrante que se repetirá ao longo do. Dia deixa o hospital absolutamente insatisfeito com minhas fotos. A seguir, vamos para a escola de música passando pelo cinema. A essa altura, estaremos perto do hotel que faz parte de um conjunto de locais de. Destaque no centro da cidade, junto com o Palácio da Cultura, conhecido como Centro Cultural, a famosa Roda Gigante e os carrinhos de choque. Depois de passarmos o tempo que reservamos para tudo isso, seguimos para. Um jardim de Incia, passando por outro centro médico. E então vamos até a piscina. Para coroar o dia, visitamos a principal escola secundária antes de voltarmos ao ponto de partida. Muita área para cobrir em seis horas e, tragicamente, há inúmeros edifícios muito promissores, em especial a fábrica Júpiter, que não temos tempo de visitar. Para celebrar a ocasião, Dani tem a ideia de usar nossas fotos como base para um livro de fotografia sobre o legado de Chernobyl. Em comemoração a seu 25º aniversário, uma ideia maravilhosa, fiel à sua palavra, o livro já foi publicado. Andar por Prípia é uma experiência de outro mundo. Estamos no final. Do outono e há folhas caídas por toda parte, como um manto dourado recobrindo o asfalto. Ao percorrermos as ruas rachadas e tomadas de mato, a única coisa que vejo são os matizes variados de um amarelo alaranjado. As calçadas e os edifícios toldados de mar são lembretes constantes do inverno que se aproxima. É tudo muito pacífico. Os únicos sons são os sussurros do vento murmurando as folhas enrugadas das árvores que é hora de desistirem e caírem, os dobros do sino leves, mas sempre presentes. O bate-estacas a distincia em meus próprios passos. Tudo isso me preenche de um sentimento quase único, inquietante, impossível de descrever, como se estivesse sonhando ou andando num cenário de filme. Para qualquer lado, que me vire a ilusão persiste, só que não é falsa e não estou sonhando. Estou realmente numa cidade morta. Uma parte de mim ainda espera virar uma esquina e descobrir que os edifícios são meras fachadas de madeira, com as equipes de filmagem entediadas, matando tempo fora do campo de visão, esperando serem chamadas para o set. Digo, quase único porque uma vez já tive essa sensação. Na Célula 3, Semara de Teste Subterneia Negra como Breu em Pistoquene, é o local onde foram desenvolvidos e testados os motores para o Concorde e para a Marinha e a Força Aérea Real da Grã-Bretanha. Quando a gente entra pela primeira vez no edifício no nível do solo, a Célula 3 parece um edifício bastante discreto e vazio. Com cerca de 7 metros de largura por 30 ou 40 de comprimento, tem janelões que vão do piso ao forro, passarelas, no alto das paredes e alguns gradis no centro do chão livre. Em comparação a todo o resto de Pistoquene parece sem graça. Mas, quando a gente se aproxima dos gradis, vê que eles cercam um poço cavado no chão, dentro, do qual há um enorme cilindro deitado de lado, estendendo-se nas duas direções a perder de vista. Há uma seção faltante na face superior do cilindro, mas não há nenhuma descida óbvia até lá. Acaba se encontrando. Uma maneira, em meu caso, descendo uma escada bamba de madeira, de 60 anos de idade, gentilmente deixada ali por algum explorador anterior, e de repente a gente se vê dentro daquela vasta máquina. Num dos extremos da célula 3, 10 saídas de ar com grades formam um círculo em torno de um grande exaustor central, que vai até a máquina onde ficava montada uma turbina de jato. No outro extremo há uma grande porta, corrediça que parece de tipo industrial, não é original, e um exame mais. Próximo mostra que é feita de madeira, esse local foi usado como antro. Do vilão em Sahara, filme de ação e aventura de 2005, que não era grande. Coisa, interpretado por Matt Z.M. Seconalgei. Passando a porta, a gente anda agachado por 15 metros num túnel cilíndrico estreito até chegar aos fundos da célula 3. Foi ali que me senti como se estivesse sonhando. É quase impossível descrever o espaço. O fim do túnel se alarga em forma de Tambor com um de metros de 5 ou 6 metros e a restos de Maquinários impossíveis de identificar afixados em volta de toda a sua superfície chamuscada e iluminada pelo farolete. A parte de baixo está Inundada por um líquido turvo e acobreado, com destroços variados boiando na superfície e criando a impressão de que é mais fundo do que provavelmente deve ser. As pontas soltas de dezenas de tubos cercam uma Coisa central circular, cheia de nervuras, montada na parede em frente, um tipo de tanque de calor, talvez, e por cima e por trás dela dá para ver um Grande buraco negro no forro, a visão me faz lembrar os túneis Subter Nels que a Nabucodonosor atravessa em Matrix Embora o tempo só seja suficiente para ver pouquíssimas coisas em Prípia, ela tem todos os serviços e equipamentos urbanos que se Esperariam de uma cidade de porte modesto, além do hospital mencionado Acima, com seu ambulatório ao lado, havia 15 jardins de insias, 5 escolas, um instituto técnico e uma escola de música e artes para as crianças, com um amplo parque e 35 áreas recreativas menores para Brincarem A cidade também oferecia outros entretenimentos com 10 Academias, 3 piscinas, 10 áreas de tiro, 2 estádios, 4 bibliotecas e um cinema, além de um jornal local O varejo era atendido por 25 lojas, que incluía uma livraria, um supermercado e várias mercearias menores Uma loja de produtos esportivos, uma loja que vendia rádios, televisões e outros aparelhos eletrônicos e um amplo shopping center na Praça Central Para as horas de folga, havia 27 cafés, cantinas e restaurantes distribuídos por toda a cidade A cada inverno, os edifícios ficam mais precários, conforme a chuva se infiltra, congela, se expande e danifica as construções Quando o gelo derrete, a água leva embora a argamassa e as paredes caem A escola número 1 teve dois desses esfacelamentos nos últimos anos, e é de se supor Que muitos outros edifícios em Pripa estejam em condições igualmente precárias, devido à falta de manutenção Imagino que daqui a 25 anos um bom tanto terá vindo abaixo Fico surpreso com a rapidez com que a natureza retomou seu domínio sobre a cidade O cinema prometeu assim chamado por causa de uma estátua de Obsidiana Preta do Titã Grego prometeu que antigamente ficava de Guadana Entrada, nos dias do auge da cidade, emerge entre um emaranhado de Árvores, espiamos lá dentro, mas agora é apenas uma casca vazia, sem nada De muito interesse, pressionados pelo relógio, temos de andar depressa, hein? Outro trecho da selva urbana, aparece a entrada da escola de música, revestida com mosaicos abstratos Algo que não se vê todo dia, cria um belo efeito, uma das fachadas menos insípidas da cidade Imagino que a intenção fosse estimular o pensamento criativo e inovador Um acréscimo, arquitetônico e filosófico que admiro No salão, o majestoso e solitário piano de cauda se ergue num palco vazio É uma pena que um instrumento, tão grandioso tenha ficado aqui, apodrecendo E uma parte de mim se entristece por nunca terem roubado o piano Por mais impraticável que fosse um roubo desses, pelo menos ainda seria possível tocá-lo Agora, quando bato nas teclas de marfim, ele solta apenas um som surdo e abafado Quase no fundo do salão, alguém colocou uma cadeira solitária de frente para o palco Parece deslocada numa sala que antes, devia ser cheia de vida A última de sua espécie No andar de cima, numa sala de ensaios com Um assoalho inquietantemente esponjoso, encontra o outro piano Este em Condições muito piores Faltam-lhe as quatro pernas e várias teclas Com suas cordas rompidas e retorcidas como entranhas expostas ao ar Quero discorrer de maneira um pouco mais detalhada sobre a doença da radiação Conhecida como Síndrome Aguda da Radiação, porque é Importante expor com precisão o que ela causa a um ser humano que tenha Recebido uma dose extrema, como aqueles trabalhadores da usina que Salvaram Chernobyl Pequenas quantidades de radiação são relativamente inofensivas Todos nós estamos expostos a Radiação natural de cidades, aviões, celulares E mesmo da própria Terra em todos os instantes de todos os dias E não há com o que se preocupar Como o corpo de cada pessoa reage De maneira diferente, o que se segue é um bom indicador geral das Consequências É usual afirmarem que a radiação não tem sabor, mas todos Os que absorveram as doses mais altas em Chernobyl Disseram sentir um gosto de metal na boca logo após a exposição Portanto, pelo visto, a pessoa Certamente sentirá esse sabor se a dose for numa quantidade suficiente para Matá-la, vale notar que uma dose suficiente para matar a pessoa Também pode tornar o corpo tão radioativo que, dependendo da forma de exposição Ela mesma será um grande risco para quem estiver em volta Após a exposição, quase imediatamente começam as náuseas e os Vômitos Em pouco tempo, a língua e os olhos incham E a seguir todo o resto do corpo incha também A pessoa sente fraqueza como se tivessem Drenado todas as suas forças Se for uma alta dose de exposição direta Como neste caso, dali a alguns instantes a pele ficará vermelho escuro Fenômeno que costuma ser chamado de bronzeamento nuclear Uma ou duas horas após a exposição Vem uma dor de cabeça martelante, febre e diarreia E a seguir a pessoa entra em choque e desmaia Depois desse conjunto inicial de sintomas Muitas vezes segue-se um período de latência Em que a pessoa começa a se sentir em recuperação As náuseas cessam e o Inchaço diminui, embora persistam outros sintomas A duração desse período de latência varia de caso para caso E é claro, depende da dose mas Pode se prolongar por alguns dias É cruel, pois a pessoa fica esperançosa e Depois só piora cada vez mais Os vômitos e as diarreias retornam, então com delírios Uma dor intensa e incessante percorre todo o corpo Desde a pele até os ossos e começam os sangramentos pelo nariz, pela boca e pelo reto O cabelo cai, a pele se rompe facilmente, fica com rachaduras e pústulas e aos poucos Os ossos enegrecem, os ossos apodrecem, destruindo para sempre a capacidade de criar novas células sanguíneas Aproximando-se o Fim, o sistema de imunidade simplesmente deixa de existir Os pulmões, o Coração e outros órgãos internos começam a se desintegrar e a pessoa passa A expelí-los pela boca A pele acabará de se romper totalmente e as infecções são inevitáveis Um homem de Chernobyl declarou que, ao se pôr De pé, a pele da perna se desprendeu e saiu como se fosse uma meia Em Doses altas, a radiação mudará a própria composição do DNA, literalmente Transformando a pessoa em outra pessoa E então ela morre em agonia Capítulo 8, descontaminando a zona Afastado o perigo imediato do incêndio no reator, teve início uma operação Gigantesca para limpar a poeira e os resíduos radioativos nos 30 quilômetros recém-definidos Como zona de exclusão, sobretudo em torno da própria Chernobyl E para projetar e construir uma enorme cobertura por cima da unidade 4 A fim de isolá-la do ambiente em torno Para a operação, foram recrutados civis e militares em toda a União Soviética Cerca que, ficaram conhecidos como liquidadores, liquidando os efeitos do desastre Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 240 mil homens, mulheres que trabalharam Na zona de exclusão de 30 quilômetros entre 1986 e 1987 foram reconhecidos como liquidadores A operação de limpeza prosseguiu em escala relativamente grande até 1990 Época em que cerca de 600 mil civis e militares tinham recebido certificados especiais Comprovando a condição de liquidadores A extensão da operação era muito ampla Os turnos de descontaminação dos liquidadores variavam de alguns minutos até 10 horas por dia Dependendo dos níveis de exposição Primeiro, construíram uma barragem grande e várias pequenas ao longo das margens do rio perto da usina Para impedir que as chuvas captassem a poeira e os resíduos radioativos e vertessem sobre a mais importante fonte de água do país Isso lhes deu tempo para juntar, remover e enterrar os mesmos materiais que tinham sido soprados pela área ao redor A operação incluiu enterrar a floresta Vermelha, que não podia ser incendiada, pois espalharia partículas Contaminadas As tentativas de descontaminar a floresta foram vans Porque o vento e a chuva redistribuíam continuamente a radioatividade Os maiores helicópteros russos de transporte voavam 24 horas por dia despejando uma Resina especial de polímero para selar hermeticamente a poeira radioativa no solo Assim se impedia que os veículos levantassem a poeira e ela fosse Inalada, o que deu tempo para os soldados cavarem o solo a fim de extraí-la e enterrá-la Os operários de construção fizeram novas estradas em toda a zona Permitindo que os veículos transitassem sem espalhar partículas radioativas A certos intervalos de disticia havia postos de descontaminação a cargo da polícia Atravessando essas estradas, os policiais vinham com dosímetros e um spray especial de limpeza que Esguichavam com mangueira por baixo de todos os caminhões, carros e veículos blindados que passavam por ali Uma das medidas de limpeza mais drásticas foi o aterro e sepultamento das vilas mais contaminadas Algumas das quais tiveram de ser reenterradas duas ou três vezes Os milhares de edifícios que foram poupados a esse destino, inclusive a cidade inteira de Prípia foram meticulosamente tratados com jatos químicos e as ruas receberam asfalto novo Em Chernobyl, a camada superior do solo, as ruas e as estradas foram substituídas Ao todo foram escavados 300 mil metros cúbicos de terra que foi enterrada em poços que depois foram tampados com concreto O trabalho levou meses para agravar a situação A cada vez que chovia num raio de 100 quilômetros da usina, surgiam novos pontos de contaminação maciça Trazida pelas nuvens radioativas Grupos de caça passaram semanas esquadrinhando a zona e abateram a Tiros todos os animais de estimação abandonados que tinham começado a Vaguear em bandos Foi um mal necessário para evitar o alastramento da radioatividade Para impedir o ataque ao pessoal da descontaminação e para Por fim a desgraça dos animais, era melhor uma morte rápida do que uma lenta agonia morrendo de fome e dos efeitos da radiação Na primeira vez em que chegamos, os cães estavam correndo ao redor de suas casas Montando guarda, esperando que os donos voltassem, contou Vintor Verzin Ousni, presidente da Sociedade de Caçadores e Pescadores Voluntários de Koinini Ficaram alegres ao nos ver, correram na direção De nossas vozes, atiramos neles nas casas, nos celeiros, nos quintais Arrastamos os corpos para a rua e carregamos no caminhão de lixo Não foi bonito de ver Eles não conseguiam entender, por que estão nos matando Eram fáceis de matar, eram animais domésticos Não tinham medo de armas, nem de pessoas Nem todos morreram dessa forma No começo de junho, Ninolai Goshis, Nova York Engenheiro da usina nuclear de Beloir Zenien Visita ao local, viu alguns que tinham escapado aos tiros Arrastavam-se semi-mortos pela estrada, em dores terríveis As aves pareciam que tinham saído da água, sem conseguir voar nem andar Gatos com a pelagem manchada, como se estivesse queimada em alguns lugares Os animais, que tinham sobrevivido todo aquele tempo agora estavam cegos O trabalho de descontaminação não era isento de consequências Avisaram-nos para não termos filhos durante cinco anos por causa de nosso trabalho Lembra Igor, recrutado como liquidador, que ajudou a evacuar as famílias e a remover a camada de solo radioativa Como você? Explica isso para sua esposa ou namorada? A maioria de nós não explicou Torcendo para ficarmos bem Tivemos de remover as camadas superiores do solo e pôr-nos caminhões Pensei que os sítios para enterrar seriam os lugares de engenharia complexa Mas eram poços abertos nem sequer Revestidos com coisa alguma Removíamos a camada superior do solo num Grande rolo como se fosse um tapete Com todas as minhocas, besouros e aranhas ali dentro Mas não tem como despelar o país todo Não tem como tirar tudo que vive na terra Desnudamos milhares de quilômetros não só De terra, mas de pomares, casas, escolas, tudo À noite, a gente enchia a cara Do contrário, não teria como dar conta A bebida se tornou uma constante entre os liquidadores Sobretudo porque foram levados a crer que A vodka ajudava a protegê-los contra a radiação Um vasto projeto, conhecido como Muro na Terra Foi uma tentativa De isolar Chernobyl da área de água ao redor Joris Medvedeu descreve o Projeto em Delegacy of Chernobyl O legado de Chernobyl um muro A prova d'água impediria que a água do solo da área mais contaminada se Infiltrasse no rio Prípia e em outras fontes de água A camada de barro Impermeável foi colocada 30 metros abaixo da superfície Foi cavada uma trincheira gigantesca com mais de 32 metros de profundidade E 60 centímetros de largura em volta do terreno da usina Que foi preenchida com concreto especial de bentonita à prova d'água E outros compostos insolúveis na água Isso formou uma imensa placa à prova D'água com controle de drenagem extra A área que precisava ser isolada do Ambiente hidrológico teve de se estender muito além do sarcófago Que encerraria o reator Provavelmente seria necessário um raio de 2 a 3 quilômetros Está-se tentando um projeto semelhante em Funushima Mas congelando a terra até convertê-la num paredão de gelo Em vez de preencher com concreto Os liquidadores realizaram toda a operação de limpeza sem roupas Protetoras adequadas O que era motivo de especial preocupação para os que Trabalhavam perto ou em Chernobyl Receberam apenas 3 mudas de Roupa Na suposição de que usariam as mesmas mudas durante 6 meses Outros se mostravam bastante displicentes em relação às suas futuras Condições de saúde Nosso equipamento de proteção consistia em respiradores e máscaras antigas Mas ninguém usava porque faziam calor De 30 graus Diz Ivan ZHYO em vozes de Chernobyl Se você pusesse, aquilo matava Assinamos o recebimento Como se faria para a munição suplementar E então o deixamos totalmente de lado Em quase todas as fotografias que vemos Os liquidadores estão sem máscara A preocupação dos rapazes não era com o inimigo invisível Grigori Medvedeu, o inspetor de usinas nucleares que escreveu o premiado The Truth About Chernobyl A verdade sobre Chernobyl de 1991 Relembrava Vi soldados e oficiais pegando grafite com as mãos Levavam cestos e recolhiam a mão Havia grafite espalhado por toda a parte Mesmo atrás Da cerca ao lado de nosso carro Abri a porta e pus o radiômetro quase em Cima de um bloco de grafite Dois mil roentins por hora Fechei a porta Havia um cheiro de ozônio, de queimado, de pó e de mais alguma coisa Talvez seja esse o cheiro de carne humana queimada O fato de que os soldados lidassem manualmente com grafite de reator mostra a que ponto ia A desinformação das pessoas nos primeiros dias da operação de remoção É difícil imaginar que algum dos homens vistos por Medvedeu tenha Sobrevivido Os liquidadores, em sua maioria, dormiam em barracas Simples armadas em amplas extensões de terra Alguns que trabalhavam Perto do reator tiveram a sorte de ficar alojados a bordo de um dos oito luxuosos cruzeiros de passeio ancorados no rio Prípia, 50 Quilômetros abaixo que serviam de hotéis flutuantes para os trabalhadores Exaustos A piscina de Prípia, bem como várias outras formas de lazer, passava por meticulosas e repetidas limpezas para oferecer distração nas horas livres Há fotos em preto e branco de liquidadores nadando na piscina, o que devia ser uma ótima maneira de aliviar a tensão do trabalho Diário de descontaminação No final de 1986, os liquidadores tinham descontaminado mais de 600 vilas e cidades Os edifícios de Kiev receberam lavagens constantes ao longo de maio e junho, feitas por soldados em veículos blindados E por mais de dois anos foi considerado crime ter um dosímetro pessoal na cidade O governo implantou controles rigorosos na venda de alimentos frescos As bancas ao ar livre foram proibidas Essas restrições levaram o diretor do Serviço Sanitário e Epidemiológico Central da Ucrunia Ao observar que milhares de barracas de sorvete, bolos e sucos desapareceram das ruas de Kiev O primeiro de maio foi celebrado com festas em todo o país Uma quantidade incalculável de gente marchou pelas ruas de Kiev comemorando A data, bem no momento em que a intensidade da radiação atingia o ponto mais alto Não fora feito nenhum alerta público, todos se contaminaram Impossível saber quantas pessoas vieram a ter problemas de saúde Por terem saído às ruas naquele dia e nos dias subsequentes Em 15 de maio, tarde, tardíssimo demais A cidade de 2,5 milhões de habitantes teve as crianças Suas mães e grávidas evacuadas por quatro meses Ficou evidente desde o começo que não seria possível simplesmente Enterrar a unidade 4 de Chernobyl junto com todo o resto E ela precisaria Ficar encerrada dentro de uma nova estrutura Seu inexpressivo nome oficial Era abrigo do objeto Mas os homens e as mulheres que o construíram logo Deram a robusta estrutura de metal e concreto uma designação mais Mórbida, sarcófago Foi uma das maiores e mais áduas tarefas de Engenharia civil da história moderna Nunca houve um edifício de tal impor em siaprojetado E construído em tão pouco tempo e em condições tão Extremas Teria 170 metros de comprimento com 66 metros de altura E envolveria o conjunto completo da unidade 4 O sarcófago precisava ter solidez suficiente para resistir às condições climáticas ucranianas por cerca de 20 anos Prazo para se chegar a uma solução permanente e conter os níveis astronômicos de radiação em seu interior A construção do abrigo envolveu 250 mil trabalhadores que receberam sem exceção a dosagem máxima Para construir o sarcófago foi preciso antes remover e enterrar o combustível e o grafite radioativos E assim para cavar a terra Trouxeram da Alemanha Ocidental, do Japão e da Rússia Bulldozers operados por controle remoto Os operários inicialmente tinham amontoado os destroços Na base da unidade 4 e despejado concreto diretamente por cima deles Na intenção de selar a radiação Mas aquilo não durou muito Estão começando a jorrar gêiseres do concreto úmido Quando o líquido cai no combustível que está na pilha Há uma excursão atômica ou simplesmente Uma alteração na troca de calor e um aumento na temperatura A situação radioativa se deteriora agudamente Informou Vasilique Zima, chefe do projeto de construção na época O maior obstáculo à construção do sarcófago eram os incontáveis Milhares de fragmentos de grafite estilhaçado Arremessados do núcleo do reator e lançados no alto dos telhados da unidade 13 da chaminé Usada pelas duas unidades Precisavam ser removidos Mas os níveis de radiação No alto das unidades 13 e 4 Que eram estáveis demais para suportar a carga de um bulldozer pesado Eram muito mais elevados do que um ser Humano poderia receber sem morrer A saída foi trazer por via aérea robôs De controle remoto de toda a Rússia, da Alemanha e do Japão Entre eles dois robôs experimentais STL Um de peso leve e controle remoto que Faziam parte do programa espacial soviético Construídos para pousar na Lua E os alôs para remover e empurrar lentamente os destroços para a Lateral do edifício 60 metros abaixo Os bulldozers juntariam e enterrariam todo e qualquer destroço No entanto, numa ocorrência interessante, mas trágica Alguns robôs ficaram presos no betume derretido Ou se entrançaram nos destroços misturados E os demais logo sucumbiram A radiação No começo, pensamos que Em algumas zonas extremamente contaminadas Usaríamos robôs Escreveu Igor Koch em seu livro de fotos De 2006, Confessions of Harry Potter Confissões de um repórter Tínhamos até mandado um robô alemão muito sofisticado para o telhado da usina Mas ele se recusou a obedecer A radioatividade perturbar até mesmo as Máquinas Depois ele rolou até a beirada do telhado e se jogou do alto da Usina Era até de se pensar que ele tinha pulado lá de cima Até mesmo Os grandes bulldozers alemães modernos De controle remoto Quebraram As máquinas de controle remoto retiraram 90 toneladas de material radioativo do telhado Mas estava longe de ser suficiente No solo, foram substituídos por equivalentes manobrados por pessoas As cabinas revestidas De chumbo foram vans tentativas de proteger os ocupantes No alto do telhado, não havia alternativa Seriam homens a trabalhar num ambiente tão perigoso que até as máquinas morriam Nino Leisenberger, predecessor de Jet Love E que assumiu a gerência da usina depois de Bryunjanov, explica Com amargura, os melhores robôs eram pessoas Uma radiação de 10 mil roentins por hora é suficiente para matar uma Pessoa no minuto e foi, de longe, o nível mais alto de radioatividade enfrentado pelos liquidadores Adotaram para a ocasião o apelido de Biorrobos Nunca ninguém trabalhará em tais condições Nem antes nem Depois, claro que alguns não queriam ir Lembra Alinan Sandro Fedotov Ex-biorrobo, mas tinham de ir Eram reservistas Tinham de ir Para mim, não havia dúvida Tinha de cumprir meu dever Se eu não o fizesse, quem o faria? Quem iria limpar esse desastre e impedir que a radioatividade se espalhasse por todo o mundo? Alguém tinha de fazê-lo E assim foi Os cientistas calcularam que a pessoa poderia trabalhar no telhado até, no máximo, 40 segundos por vez sem receber uma dose fatal Durante o dia, homens apavorados de todos os níveis sociais atravessavam correndo o telhado Arremessavam ao precipício pedaços de grafite do reator pesando até 40 ou 50 quilos e voltavam correndo para dentro Como única proteção, iam com uma roupa feita à mão, com chapas de chumbo, que só podia ser usada uma vez O chumbo absorvia radiação demais A noite, batedores, com o apelido de gatos de telhado, passavam Chispando pelo telhado arruinado com dosímetros, mapeando bolsões de Radiação, para que seus colegas durante o dia pudessem evitar os pontos mais contaminados A imposição de um tempo limite de 40 segundos, ao que parece Nem sempre era respeitada, pelo menos segundo o ex-biorrobo Alinansandra Cudriagem, você devia ficar lá em cima 40, 50 segundos, de Acordo com as instruções, diz ele Mas era impossível, você precisava pelo menos de alguns minutos Tinha de ir e voltar, tinha de subir correndo, ia atirar a coisa lá embaixo Um cara carregava o carrinho de mão, os outros jogavam o troço no buraco Você jogava e voltava, não olhava para baixo, não era permitido Para vencer o medo, os homens levavam na Brincadeira, um robô americano está no telhado faz 5 minutos e aí quebra O robô japonês está no telhado faz 5 minutos e aí quebra O robô russo está lá faz 2 horas, então vem uma ordem pelo alto-alante Soldado Ivanov pode descer daqui a 2 horas e vir fumar um cigarro De fato existiam robôs americanos expressamente projetados para ambientes de alta radiação Mas nunca foram enviados para Chernobyl, apesar da piada Os Estados Unidos ofereceram seus préstimos maso Governo soviético declinou, o que normalmente levaria uma hora de trabalho de um homem No telhado de Chernobyl precisou de 60 homens O trabalho levou duas semanas e meia e na maioria dos casos cada homem subiu apenas uma vez Embora alguns tenham subido até 5 vezes e os batedores muitas vezes mais Apenas cerca de 10% da limpeza do telhado foi realizada por máquinas O restante da limpeza foi feito por 5 mil homens que absorveram Um total de 130 mil roentins, segundo Yuri Semiolino, o funcionário do Governo soviético responsável pela descontaminação da usina Vladimir Shelchin, cineasta de Kiev, morreu um ano depois de fazer uma Angustiante filmagem do telhado do reator destruído e dos biorrobos Totalmente desprotegido, suas semeras ficaram tão radioativas que tiveram De ser enterradas Depois de eliminados os resíduos do telhado, os avanços no sarcófago Prosseguiram com grande rapidez, ao todo foram usados mais de 400 mil M3 de concreto e 7.300 toneladas de aço durante 206 dias de construção A qual foi concluída no final de novembro de 1986 Como em vários lugares, os engenheiros não tinham como aparafusar manualmente as conexões Ou soldar as fendas, nem como resolver os casos em que a construção Subjacente vergava sob o peso adicional dos componentes relativamente Telhado e as laterais da estrutura estão simplesmente apoiados em vigas de aço Que por sua vez, se apoiam em concreto danificado E assim, o sarcófago nunca teve especial resistência e apresentou vazamentos desde o começo Em todo caso, não era um grande problema, pois a intenção nunca Foi que a estrutura constituísse uma selagem hermética Já que isso levaria a um perigoso aumento da pressão Já tendo liberado uma quantidade de radiação 400 vezes maior do que a da bomba de Hiroshima Estima-se que os 740 mil metros cúbicos do conteúdo de Chernobyl continuarão Radioativos por milhares de anos e contém plutônio suficiente para matar milhões de pessoas Apesar do limite de tempo estabelecido para proteger os biorrobos Uma porcentagem significativa deles morreu nos anos a seguir E é plausível supor, em vista da intensidade da exposição à radiação, por breve que tenha sido Que todos eles tiveram complicações de saúde em decorrência Direta de se submeterem a doses tão extremas Receberam pelos sacrifícios Feitos um certificado e um bônus de 100 rublos, 75 dólares na época Teoricamente havia um limite de segurança na dose que a pessoa receberia Antes de ser removida da zona e autorizada a voltar para casa Na prática, os depoimentos de vários ex-liquidadores sugerem que as questões de saúde quase nem eram levadas em conta No final de nossa permanência lá, todos nós recebemos a mesma coisa anotada em nossos boletins médicos Diz Ivan Zhe Yonhov que trabalhou na zona como engenheiro químico Eles multiplicavam a média de radiação pelo número de dias que Estávamos lá E pegavam essa média inicial em nossas barracas E não onde Trabalhávamos O piloto de helicóptero Eduard Korot Novembro também notou Problemas com o registro da dosagem Eles anotaram em meu registro Médico que recebi 21 roentins Mas tenho dúvida se isso está certo Diz Ele Tem um homem lá com um dosímetro A 10 ou 15 quilômetros da usina Ele mede a radiação de fundo Essas medições então eram Multiplicadas pelo número de horas que voávamos diariamente Mas eu ia De lá até o reator E em alguns dias eram 80 roentins Em outros dias eram 120 Às vezes à noite Eu voava duas horas em círculo sobre o reator Ao mesmo tempo Alguns liquidadores Sobretudo os que haviam se Oferecido como voluntários para trabalhar em áreas de alta intensidade Como os gatos de telhado deixavam Deliberadamente de anotar as doses Exatas para poderem prosseguir em seu trabalho de importância vital Uma estimativa oficiosa de baixas de liquidadores feita pela União de Chernobyl Uma associação de ex-liquidadores aponta 25 mil mortos e 200 mil mutilados por causa da exposição à radiação Esses números são, provavelmente, muito mais altos do que os números reais Mas os dados empíricos mostram sequelas para uma enorme quantidade de gente 20 anos após o acidente O mineiro descreveu as condições da seguinte Maneira Todos nós temos um monte de sintomas Coração, estômago, fígado, rins, sistema nervoso Nosso corpo inteiro foi radicalmente alterado Pelas mudanças metabólicas causadas pela radiação e pela exposição Química A situação dos liquidadores facilmente ocuparia um livro inteiro Mas, por uma questão de proporções, limitume a este capítulo O que importa é Que foram de uma bravura indescritível Ao longo de toda a minha pesquisa Todas as diversas fontes repetiam sempre a mesma coisa E parece ser um traço da mentalidade soviética em geral As pessoas estavam Dispostas a fazer tudo o que fosse necessário Milhares e milhares de homens e mulheres Renunciaram à saúde e à vida por todos nós E a uma injustiça intolerável que tenham sido amplamente esquecidos pelos Governos das ex-repúblicas soviéticas Que reduziram ou retiraram os benefícios por incapacidade As contribuições da aposentaria E o acesso a atendimento médico especializado Depois de terem dado tão grande Contribuição Adendo Em julho de 2019, na estreia da minissérie Chernobyl, da HBO O primeiro-ministro ucraniano Volodymyr Grozman Anunciou que o país iria dobrar o pagamento dos planos de Pensão para os ex-liquidadores Um ato de grande releuncia E que, espero, seja o primeiro de muitos Capítulo 9 Explorando Prípia Estamos chegando perto do hotel Passo por alguns grafites aflitivos Silhuetas negras de crianças brincando Pintadas nas paredes do restaurante Do hotel Alguém escreveu ao lado de um grupo Crianças mortas não choram O hotel Polesie, que dá para a praça Tem uma das melhores vistas Da cidade E assim vamos direto para a laje do telhado Passando pelos andares Todos angustiantes Sem nem sequer olhar Daqui de cima a vista se Estende por muitos quilômetros Chernobyl está na linha do horizonte Para Além das casas abandonadas Enquanto o alto da roda gigante Em cima Um tapete arborizado A 150 metros de distância Enquanto os outros estão ocupados Fotografando no alto do hotel Afasto-me deles e vou até a roda gigante Nessa primeira vez em que saio sozinho Por conta própria Fico olhando a praça com o concreto rachado E tomada de mato e me voltam a Lembrança fotos de décadas atrás Em dias ensolarados Com belas roseiras Desfiles e faces sorridentes E agora que é tudo tão sozinho Sou do tipo solitário E fantasiei inúmeras vezes Como seria extraordinário ser a última Pessoa na face da terra Ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa Que quisesse com absoluta liberdade As histórias pós-apocalísticas sempre Exerceram um especial fascínio sobre mim É irônico que Agora que vivo uma A mostra dessa existência tão sonhada Ela me transtorne tanto Topo com um Edifício circular Que parece um local de esportes É a estrutura dilapidada De um ringue de boxe Que ocupa o centro do edifício Tiro uma foto Desso E saio outra vez Antes de me aproximar Da estrutura que provavelmente Tirando a própria usina É a mais icônica do acidente de Chernobyl É uma sensação estranha ver pela primeira vez Com os próprios olhos Algo já muito conhecido em fotografias Como visitar a torre Eiffel Ou as pirmides do Egito Mas essa familiaridade não anula o assombro A gente Conhece todos os principais detalhes As cores e formas Mas há muitas outras coisas Que a gente nunca notou antes Há também o contexto vital Vemos tudo o que há ao redor A geografia Coisas distantes Que não esperaríamos ver Daquele determinado ponto Perto da roda gigante Que nunca foi usada oficialmente Pois sua inauguração Estava prevista Como parte das celebrações Do 1º de maio Ficam os famosos carrinhos de Shock 10 ou 12 carrinhos de plástico E borracha Estão abandonados nu Que resta do galpão de aço Nude 10x20 metros Os cortinados Que protegeriam da chuva Sumiram faz muito tempo A base metálica exposta é Uma das partes mais radioativas Da cidade Mas os carrinhos ainda se conservam Relativamente em forma Levando em conta as circunznias Vi uma vez uma foto incrível deles E tento compor minha própria foto Mas fico distraído pensando na decepção das Crianças evacuadas no dia 1º de maio de 1986 Tinham ficado na expectativa de estar aqui Onde estou agora Rindo sorrindo Enquanto um carrinho batia no outro De repente me dou conta de que estou sozinho Faz meia hora Imaginei Que Dani e os outros se juntariam a mim Logo depois que saí Mas não há Som nem sinal de ninguém Será que só viriam para cá depois? Avisei mesmo alguém para onde eu vinha Tomo o caminho de volta para o hotel Olhando o telhado onde estavam Mas não vejo nenhum rosto conhecido Na beirada fitando a paisagem Talvez tenham ido para o ginásio de esportes Onde estive antes Descendo o Corredor do ringue Há uma piscina suja e totalmente seca Será que foram Os liquidadores que drenaram a piscina Ou a água se evaporou com o tempo Seja como for Aqui não há ninguém Paro e tento ouvir-se a passos Distantes O som de botas pisando em vidro quebrado É especialmente penetrante e fácil de ouvir Mas nada rompe o silêncio Foram embora e Me deixaram Uma tela quadrada da minha altura Com um CCS-P60 Comemorativo pintado em branco Sobre o tradicional fundo vermelho Sangue soviético Está apoiada numa coluna Da ampla entrada do edifício Enfim, a área de esportes É a parte de trás do Palácio da Cultura de Prípia Um dos marcos centrais E mais fáceis de reconhecer na cidade Os palácios Da cultura eram grandes centros comunitários Soviéticos com cinemas Teatros Salões de baile Piscinas Ginásios E outras áreas de esportes Como mencionado o ringue de boxe No final dos anos 1980 Havia bem mais de 125 mil edifícios Desses na União Soviética Saio a passos largos pela porta Da frente passo por cadeiras esfrangalhadas E observo a paisagem em torno Ninguém Depois de tirar umas fotos rápidas Volto para dentro Ao entrar, a menos De 20 passos de onde eu estava alguns segundos antes Dou de cara com Dazit fotografando a tela vermelha De onde ele apareceu Dazit sorri e Diz que Dani e Kate estão em algum lugar dos andares de cima Explorando o edifício Subo aos saltos a larga escadaria Até o salão principal de danças e exposições Com o lado inteiro da esquerda De onde estou na Verdade É a frente do edifício Em janelões do piso ao forro Ao longo de Todo o salão Desnecessário dizer que os vidros sumiram faz muito tempo Mas na época a sala devia ser impressionante Numa sacada acima de mim Vejo os outros tirando fotos Fico aliviado ao rever os meus companheiros A minha direita Um mural de 10 metros pintado em cores vivas Numa gloriosa celebração do comunismo Ainda se mantém aderido ao concreto Uma batalha perdida Juntamos-nos e contornamos o edifício No lado leste Atravesso uma Porta dupla de altura tripla E entro nos fundos de uma área que parece ser Uma sala de concertos ou um teatro Ou as duas coisas Antes de me brindar Com tais delícias Examino uma sala A minha direita travancada com Diversos quadros Com retratos de chefes de governos soviéticos Todos tão grandes quanto o exemplar do C.C.S.P. 60 que vi antes Gorbachev Reconheço na hora Mas os outros não sei quem são Imaginava que veria Lenin ou Stalin Mas não estão aqui Tentação grande demais para os saqueadores Pelo menos Lenin antes esteve aqui De pé, orgulhoso Num banner pendurado na fachada do edifício Devem ter roubado a imagem Depois do acidente Tiro fotos e volto ansioso aos bastidores da sala de teatro A área do palco tem o teto mais alto de todo o palácio da cultura Permitindo que os holofotes fiquem bem no alto Fora das vistas da multidão Essas mesmas luzes agora estão caídas e espalhadas pelo palco Dezenas de fiações metálicas pendendo em torno Cortam os feixes de luz que atravessam os buracos na argamassa Sinto uma leve tentação de escalar Até o cordame no alto para ter um ngulo mais original Mas, pensando melhor, resolvo que prefiro não arriscar meus ossos Todas as cadeiras que existiam antigamente sumiram há tempos Exceto algumas almofadas Murchas e encardidas É um pouco estranho, mas todos os revestimentos da parede parecem ter sido roubados Por todo lado vejo tijolos expostos e há Um andaime bambu de madeira visivelmente improvisado e montado a Mão que vai até o forno num dos lados da sala Deve ter sido erguido por Alguém que não conseguiu entrar com o equipamento apropriado A única explicação plausível é que usaram um andaime para alcançar o alto das Paredes e roubar o que estivesse ali em cima Aqui na sala não há mais nada Os outros querem ver a roda gigante E assim voltamos ao sol Após absorver a atmosfera enquanto meus amigos tiravam suas fotos E, depois de posar para a inevitável foto de grupo Retomamos nossas andanças Nosso pequeno grupo dá uma rápida parada num posto médico Logo admitindo que não resta ali nada de interessante Minha foto mais notável é a de uma janela aberta Com folhas de um vermelho vibrante se insinuando pelos batentes A seguir vem uma de nossas grandes metas do dia O Jardim de Incia número 7 Também conhecido como Chave Dourada A maior das 15 escolas de ensino básico da cidade Há inúmeras fotos desse edifício espalhadas pela internet E com razão, pois está repleto de imagens únicas e fascinantes Perto do centro da cidade não Muito longe da praça O Jardim de Incia está cercado por todos os lados De prédios residenciais Embora eu tenha dificuldade em enxergar a luz por entre as árvores Ao nos aproximarmos, multiplicam-se sob meus pés Brinquedos espalhados pelo chão Ao entrar, a primeira coisa que prende minha atenção É uma boneca sentada numa cadeira de criança Numa sala de aula que, afora ela, está totalmente vazia A boneca usa uma blusa Desbotada em xadrez vermelho e branco e calças pretas Mas uma velha máscara soviética antigás de borracha De tamanho infantil Encobre seu rosto e grande parte do cabelo Fica evidente que algum fotógrafo anterior Ansioso em capturar uma imagem artificialmente impressionante Montou a cena Mas isso não afeta em nada A imagem é mesmo impressionante Sabendo o que aconteceu aqui Há coisas demais para absorver Para qualquer lado que me vire Há vistas que mereceriam horas de estudo É assoberbante Vaguei o aesmo pelo edifício com a semera balançando no ombro Quando me obrigo a Tirar fotos É impossível escolher uma composição Simplesmente são tantas coisas para ver que não consigo Decidir o que vou enfocar Salas e mais salas cheias de berços de bebês Camas infantis Para tirar uma soneca Ou seria um internato Carteiras e cadeiras minúsculas Livros e máscaras De gás Bichos de brinquedo Carrinhos de brinquedo Bonecos de Brinquedo Blocos de brinquedo Instrumentos de brinquedo Talheres de brinquedo Prédios de brinquedo Há alguns destaques mais óbvios Merecedores de um exame cuidadoso Junto a uma mesa branca de madeira Baixa Mal chegando a ter 30 centímetros de altura Estão sentados juntos Um pato de plástico e duas bonecas Um menino e uma menina As cores vibrantes do pato amarelo vivo E do menino com roupa azul de marinheiro Atraem o olhar Mas é a menina comparativamente banal que chama a Atenção O rosto de silicone macio ao toque se ressecou e rachou e então Desbotou aos poucos Ficando cinzento Após 25 anos de abandono Ó Vestido de renda branca se encardiu com o tempo e agora também é Cinzento O cabelo sépia Antes bem penteadinho Agora está desgrenhado Entremeado de delicadas teias de aranha E flocos esfarelados de tinta aqui Caíram como neve do forno alto As únicas cores reais da boneca são o Rosa claro do corpo de plástico Que aparece entre os rasgões do vestido E o Azul celeste dos olhos penetrantes Detesto ter de deixar o jardim de incia Mas o tempo é essencial E precisamos manter o ritmo para concluir a lista A piscina da cidade Que ficou famosa em 2007 Entre gamers do mundo todo Ao aparecer no nível prípia do revolucionário Call of Duty 4 Modern Warfare da Infinity Wand É a próxima em nossa programação Não lembro quando vi pela Primeira vez fotos da piscina Mas foi muito antes do lançamento do Call of Duty 4 E desde então vi imagens dela ao longo dos anos Antes mesmo de saber Qualquer coisa a respeito do acidente de Chernobyl Há alguma coisa na cena de uma piscina vazia Que me deixa simplesmente abismado Ela gruda Na cabeça da gente Passando pelo ponto onde nos deixaram E onde o ônibus ainda aguarda pacientemente Que o relógio marque 3 horas da tarde Fico contente que dane Da Zig e Kate pareçam saber para onde vão Se eu tivesse passado o dia explorando sozinho Prípia Talvez não encontrasse muita coisa Um dos lances que adoro nessa cidade é que é como As árvores e os arbustos são muito densos Os edifícios aparecem na frente Da gente saindo do nada Isso aconteceu várias vezes ao longo do dia E acontece mais uma vez ao nos aproximarmos da piscina Entramos por uma Porta de incêndio numa parede vazia Dentro está um negrumi só E andamos com cuidado Seguindo bem devagar no sentido do comprimento Do edifício Atravessando vestiários à luz do farolete No fundo escalamos Uma escada íngreme de metal enferrujado E saímos à luz Mais uma vez Fico sem palavras Como é possível documentar sem preparação prévia algo que já foi Fotografado inúmeras vezes Ao mesmo tempo conferindo a imagem 1 Olhar único Resposta É impossível E minhas imagens da piscina são iguais as de todos os outros Na altura dessa viagem em 2011 Fotografo tudo quase exclusivamente com uma grande angular Para comprimir no quadro o máximo possível de conteúdo e de contexto Gostaria de poder voltar lá hoje Pois agora eu faria de maneira totalmente diferente Ficando Em pontos diferentes Usando lentes diferentes E engulos diferentes Com diferentes ajustes da semera Depois de me agachar ao lado da piscina por Alguns minutos Viro E vejo que Kate A eterna aventureira Subiu no trampolim mais alto dos dois que ali E está espiando pela borda A vista Lá em cima deve ser melhor Atiro a sacola e o tripé na plataforma mais baixa Então me ergo até ela A escadinha de baixo sumiu faz tempo E subo os degraus até de cima A vista realmente é melhor Não sei se a piscina é olímpica Mas é bem grande Tem seis raias E uns bons cinco metros de profundidade A luz inunda todo o espaço Entrando por enormes janelas sem vidro Elas se estendem por todo o comprimento do edifício Contornam os ngulos E seguem por boa parte das paredes Desconfio que alguma alma diligente Andou fazendo alguma limpeza por aqui Pois os painéis do forro Não mais Pendurados no alto Não estão na piscina Salvo uma ou duas exceções Para que? Pergunto-me eu Dazia aparece na sacada e me dou conta de que Passei quase todo o meu tempo aqui Fotografando a piscina Preciso ver o resto do edifício E vou em desparada para uma porta lateral Atravesso o outro Vestiário e descubro nada mais Nada menos do que uma quadra de Basquete As tábuas invernizadas do assoalho de madeira Se entortaram E foram arrancadas numa das pontas E ficou muito pitoresco Daqui a uns minutos nosso tempo acaba E a frustração é tremenda Estou exausto Esse ritmo durante horas Sem comer nem tomar nada Desde o café da manhã Começa a cobrar seu preço Não dá tempo de parar Outra das muitas escolas de Pripia Está à nossa espera Passamos no caminho Por um belo corredor natural de árvores Montando guardas sobre As folhas amarelas caídas Que se estendem na disticia Faz lembrar o caminho de tijolos amarelos em Oz Passando por corredores artificiais De concreto áridos Desinteressantes Começamos a nos perder Mas, voltando um pouco Encontramos o que procurávamos Largadas aqui por saqueadores em busca Dos pedacinhos de prata de cada filtro Centenas, talvez milhares De máscaras de gás empoeiradas Formam um oceano que recobre todo o piso Da cafeteria Os restos de um globo afloram a superfície Com o lado europeu estraçalhado e soterrado Só mais um edifício para visitar Outra escola secundária Mas será Decepcionante Montamos nossa lista de locais a visitar Baseando-nos num Dos livros de fotos de Dani Mas o livro é de muitos anos atrás Nesse Meio tempo A escola foi devastada e a maioria das salas ficou totalmente Esvaziada Fotografo algumas das mais interessantes E decido passar os últimos 20 minutos Apenas absorvendo a atmosfera desse local Assombroso Vou para o telhado com Kate E de lá contemplamos um Silêncio que perdurará por 10 mil anos Capítulo 10 Expedição complexa Nos seis meses após o acidente Durante a construção do sarcófago Uma Equipe de corajosos cientistas do Instituto de Energia Atômica Revei Kurchator voltou a entrar na unidade 4 Como parte de uma investigação com o apropriado nome de expedição complexa Todo mundo estava Com medo de apenas uma coisa Podia acontecer mais uma explosão Por quê? O reator estava fora de controle Relembra Vitor Popov O físico nuclear que chefiava a expedição As condições dentro do reator se encontravam De modo que pudesse ocorrer outra catástrofe Numa missão que seria Considerada suicida em qualquer outra circunstância O primeiro objetivo dos cientistas era descobrir o que acontecerá com o combustível nuclear E a Seguir Determinar se seriam possíveis outras reações nucleares esponnéas A equipe explorou as galerias do subsolo arruinadas e sem energia da usina Usando faroletes e máscaras de algodão Naquela época Dispopov não Havia local na Unidade 4 que não fosse perigoso Não pelos critérios humanos normais Entramos em campos de 100, 200, 250 roentins por hora Esse tipo de situação podia aparecer de maneira inesperada Você Está andando por um corredor e os níveis não são muito ruins 1 a 5 Roentins por hora Aí você vira numa curva e de repente está 500 Roentins Você volta e sai correndo Depois de longas e árduas buscas Os cientistas encontraram combustível Em dezembro Com auxílio de semeras remotas introduzidas num longo orifício perfurado numa parede Ainda emitia 10 mil roentins por hora Isso nos fez tratá-lo com o máximo respeito Lembra Yuri Buzulu Novembro Outro cientista da expedição Chegar perto era Morte certa A massa de 2 metros de largura Descoberta nas profundezas do subsolo E a uma boa Distincia a lateral do reator Passará por um buraco no forro e esfriará Formando uma substância vitre escura Deram-lhe o nome de pata de Elefante Por causa de sua aparência enrugada e circular O combustível sozinho não teria feito isso O efeito vitre foi uma grande descoberta Era Preciso tirar amostras para estudos Mas os robôs em miniatura que foram Enviados para recolher alguns fragmentos não tinham força suficiente para Lascar a pata de elefante Depois disso apareceu uma boa ideia Se nada Mas desse certo Podíamos tentar armas de fogo Ribúzulo Novembro Primeiro Recorremos ao exército O exército nos encaminhou a polícia A polícia nos encaminhou a Caj B Então finalmente tentamos outra vez a polícia que Nos forneceu um rifle de assalto AK-47 Emprestaram-nos sob a condição De que usaríamos o voluntário deles Um homem muito gentil e simpático Que atiraria nos alvos específicos que indicássemos a ele No dia seguinte Sem nenhuma dificuldade Ele disparou todas as 30 balas nos alvos que Le apontei com o auxílio de uma semera de vídeo Ele se manteve muito Calmo Por fim Pegamos amostras da seção inferior Porque estilhaçamos totalmente a parte superior Já que Para nossa agradável surpresa Ela era Composta de várias camadas Como casca de árvore Depois de cada Desparo Saia uma parte da casca E passávamos para a próxima camada E Assim sucessivamente Obtivemos uma quantidade enorme de amostras Mas prejudicamos a beleza da pata de elefante A seguir A equipe precisava observar mais de perto o próprio reator E Assim Trouxeram engenheiros do setor petrolífero para perfurar a estrutura De concreto armado de contenção do reator Finalmente No verão de 1988 Conseguiram perfurá-la depois de 18 meses de trabalho em condições difíceis Havia muitas teorias sobre o que encontraríamos lá dentro Diz Búzulo Novembro Mas todos concordavam que seria o núcleo do reator avariado Blocos de grafite entremeados com barras de combustível retorcidas A Equipe teria uma surpresa O reator estava vazio Com a parede interna de metal liso claramente visível Ficaram espantados Depois de perfurar outro Orifício na base do reator Descobriram alguns blocos de grafite Mas permanecia o fato de que o reator estava basicamente nu Estávamos Diante da enorme pergunta Para onde ele foi? Búzulo Novembro Como o volume da pata de elefante por si só Não responderia por todo O combustível faltante A equipe dirigiu a atenção para a sala logo abaixo do Reator Onde já tinham detectado níveis enormes de calor e radioatividade Sem dispor de um robô tão pequeno que conseguisse se espremer pelo túnel Estreito que fora perfurado numa parede A equipe foi obrigada a improvisar Compraram por 15 rublos um tanque militar de plástico numa loja de Brinquedos em Moscou e prenderam nele uma semera e um farolete As Imagens do robô improvisado eram péssimas Mas possibilitavam a visão de Uma indistinta massa gigantesca dentro da sala Sem equipamentos Adequados de proteção e sem poder se aventurar em muitas áreas do Subsolo Os cientistas da expedição batalharam por mais um ano Até obterem uma visão melhor da sala Quando finalmente conseguiram viram que estava destruída pela Explosão do Reator mas ainda não havia sinal do combustível Em 1991 os integrantes tensos e esgotados da expedição viram que a única possibilidade era se arriscarem pessoalmente na sala do Reator da Unidade 4 O risco de uma segunda explosão era grande demais para ser ignorado Sem verbas nem trajes de segurança adequados um grupo especial da equipe científica com seus guarda-pós brancos literalmente colados com fita adesiva nas luvas e botas para impedir a entrada sub-repetícia de poeira e apenas com uma máscara descartável simples para proteger os pulmões entrou no local devastado após uma traiçoeira escalada sobre fragmentos de grafite que explodiram e foram arremessados pelo Reator para o telhado os integrantes dessa equipe menor descobriram concreto soltando vapor aquecido pelo combustível por debaixo dele uma inspeção mais próxima revelou lava radioativa uma descoberta assombrosa enquanto a equipe atravessava um corredor estreito e estilhaçado contigo a base do Reator com o dosímetro com luz de farolete instalando assustadores 1.000 RH um dos homens percebeu que o escudo biológico inferior tinha esmagado a parede debaixo dele a última peça faltante se encaixou no quebra-cabeça naquela fatídica manhã de abril de 1986 a explosão que estourar a tampa do Reator também deslocou as serpentinas de concreto e areia do interior das paredes grossas que cercavam o RBMK naquele mesmo momento uma poderosa onda de choque forçou a descida de toda a metade inferior do conjunto do núcleo inclusive o escudo biológico inferior por vários metros até o espaço abaixo na semana seguinte o calor intenso do fogo e do decaimento radioativo aumentou até atingir temperaturas suficientes para derreter o conjunto das barras de combustível que escorreu e se uniu a mistura de areia e concreto formando uma espécie de lava radioativa chamada corium essa lava passando por tubos dutos e fendas então se infiltrou na estrutura danificada até as salas de baixo a pata de elefante foi apenas uma ramificação dessa lava que se resfriou e se solidificou em forma vítrea foi provavelmente o combustível derretido deixando o reator exposto dessa maneira que causou a súbita queda de temperatura em níveis de emissão no começo de maio de 1986 um núcleo derretido é capaz de arder através de 30 centímetros de concreto em questão de horas e daí o afã em impedir que isso acontecesse no estado diluído do combustível e sem possibilidade de contato com água os cientistas concluíram que o risco de outra explosão era limitado em 1996 porém as coisas haviam mudado água e vapor condensado tinham entrado no sarcófago por diversos orifícios e se infiltrado até a lava de combustível solidificada entraram em reação com urânio ali presente causando um aumento súbito na radioatividade naquela altura o sarcófago tinha 10 anos e o cálculo estimado de 70 por cento de probabilidade de colapso no decênio seguinte significavam redirecionamento de verbas passando da pesquisa para engenharia essa situação perigosa acabou por resultar na estrutura de aço projetada para estabilização mencionada no capítulo 5 desde então as pesquisas sobre o córion não tem sido de grande relevo com a construção do abrigo do objeto em andamento em 1986 a atenção mundial se voltou para a elite soviética cuja tarefa era encontrar os responsáveis pelo desastre de chernobyl entre os possíveis culpados estavam os operadores da sala de controle da usina pertencentes ao ministério de de energia e eletrificação que haviam causado o acidente cientistas do instituto kurchatov que projetaram a tecnologia empregada no reator projetistas de alto gabarito do instituto de pesquisa e projeto científico de energia e tecnologia nikken russo que projetaram a própria usina ministros do sigiloso ministério de construção de máquinas médias que aprovaram um reator que sabiam ter numerosas falhas importantes embora isso nunca tenha sido mencionado em público mesmo conhecendo os possíveis riscos associados a ele e membros do comitê de estado para a segurança na indústria de energia atômica que detinha um amplo controle sobre a segurança nuclear o assunto foi debatido e decidido em duas reuniões do conselho interdepartamental de ciência e tecnologia realizadas em 2 e 17 de junho de 1986 vp volume novembro chefe do grupo de pesquisas de segurança do rbmk do instituto kurchatov prestou informações ao conselho esclarecendo que o acidente resultava de defeitos críticos de projeto mas a ideia de que os reatores soviéticos ficassem aquém da perfeição jamais poderia ser admitida perante o mundo a união soviética fora fundada sobre a crença na ciência e sempre se orgulhará de ser uma superpotência defesa tecnológica o conselho temia que houvesse uma reação pública contra a energia nuclear como ocorrerá nos estados unidos depois do acidente de 3 mile island não não fariam isso já tinham os bodes expiatórios os operadores de chernobyl isso não quer dizer que alguns membros da equipe não fossem culpados de negligência eram sem dúvida mas nem mesmo seus descuidos com a segurança teriam causado um acidente de tal magnitude se para começar o projeto do rbmk tivesse sido bem feito houve várias demissões no alto escalão e é de nicoló o presidente do comitê de estado para segurança na indústria de energia atômica o primeiro vice-ministro do ministério de construção de máquinas médias ali lançando em novembro genade chacharin vice-ministro de energia e eletrificação que com tanta diligência em abril carregar apasadas de areia para os helicópteros em seu elegante terno e mais tarde tentou lançar um relatório revelando a causa real do acidente e o professor ivan emelianov o projetista-chefe daquele modelo de rbmk duny que é todos perderam o emprego outros 65 funcionários do Partido Comunista de escalão mais baixo e integrantes da equipe de chernobyl foram demitidos ou rebaixados e quase metade deles foi expulsa do partido não sei por que nem quem eram mas houve alguns desertores que abandonaram o posto após a explosão e podem estar incluídos nesse número em agosto de 1986 a cajbe prendeu seis homens pelo papel que desempenharam no desastre eram eles o gerente da usina vitor brunhano que passou quase um ano na solitária aguardando o julgamento o engenheiro-chefe ninolai fome o engenheiro-subchefe anatoly diatlov que escreveu o programa de teste da da turbina o supervisor de turno Boris Rogoznino encarregado do turno da madrugada no dia 26 Yuri Lausnino inspetor de segurança do governo em Chernobyl o gerente da oficina do reator Alexandre Koválin o que aprovou o teste junto com brunhanos e fome o julgamento foi marcado para março de 1987 a fim de dar tempo à acusação de reunir dados sobre o que realmente der errado mas foi adiado para 7 de julho depois que fome e tentou se suicidar na cela ele quebrou os óculos e cortou os pulsos com os cacos de vidro mas o pessoal da prisão descobriu e o salvou o próprio palácio da cultura da cidade abandonada de Chernobyl serviu de tribunal improvisado e foi palco do último julgamento espetáculo da União Soviética a legislação soviética exigia que o julgamento ocorresse perto da cena do crime e a radiação era uma boa desculpa para restringir o número de presentes visto que o acesso à zona exigia documentos especiais apresentando-se como julgamento aberto com convite a jornalistas e as famílias das vítimas para acompanhar o dia de abertura e o dia de encerramento grande parte dos procedimentos que se estenderam por três semanas deu-se em sigilo a portas fechadas as acusações contra os réus recuavam até os primeiros dias da usina quando supostamente se realizará o teste na fase final antes de entrar em operação mas também abrangiam o descaso rotineiro em relação aos regulamentos de segurança e a falta do devido treinamento no local brilhanos alegou não saber que o teste não fora originalmente realizado nem que estava programado para aquela madrugada se é verdade ou não nunca saberemos mas admitiu que o treinamento e a segurança estavam abaixo dos padrões laujnino o inspetor de segurança foi acusado de negligência criminosa por ignorar repetidamente a violação dos regulamentos de segurança e por assinar o programa de teste sem nem mesmo olhar naquela noite fatídica um representante do departamento de segurança nuclear deveria estar presente e de ator deveria ter pedido a aprovação dos cientistas mais gabaritados da união soviética antes de prosseguir a apresentação das provas e a transcrição completa do julgamento continuam confidenciais até hoje e assim provavelmente nunca saberemos bem o que veio à tona todavia ninolai e v carpan sub jefe do laboratório de física nuclear do departamento de segurança nuclear de chernobyl que assistiu ao julgamento em seus dias de folga publicou mais tarde um livro com extensa transcrição baseada nas notas pessoais que registrou na ocasião outros presentes também fizeram anotações mas foram confiscadas pela cade de suponho que carpan pôde conservar as suas devido a sua oposição no setor nuclear a partir de suas notas fica claro que o juiz presidente da turma julgadora não teve qualquer interesse em ouvir os depoimentos sobre os defeitos do reator a comissão original do governo de serbina e legaz ou descobrir a esses defeitos e concluir a que o reator tinha problemas mas as únicas partes do relatório da comissão que receberam algum crédito dos juízes foram as que suas críticas aos operadores os ditos peritos independentes eram na verdade indivíduos escolhidos a dedo entre os vários institutos responsáveis em primeiro lugar pela criação do reator os mesmos que tinham interesse pessoal na exoneração do trabalho que haviam feito suas alegações de que toda a responsabilidade cabia exclusivamente aos operadores são para dizer o mínimo previsíveis para dizer com todas as letras ridículas os réus e as testemunhas apontaram várias vezes as falhas do rbmk mais seus comentários foram sistematicamente interrompidos ou desconsiderados mesmo se deu com as observações de que os regulamentos e programas vigentes pouco mencionavam a inconfiabilidade dos instrumentos do painel de controle com baixa energia e que os operadores não tinham como saber que o reator senhor ficava instável e propenso a explodir nesses níveis baixos e tampouco que o desarme dos sistemas críticos de segurança era de fato permitido apenas se aprovado pelo engenheiro-chefe ou pelos subchefes de atlós combateu a versão oficial durante todo o julgamento mas mesmo ele foi citado dizendo com tantas mortes não posso dizer que sou totalmente inocente quando o tribunal perguntou porque os regulamentos não alertavam sobre qualquer possível perigo associado à operação com baixa energia a resposta dos especialistas foi que uma explicação não era necessária pois inflaria muitos regulamentos operacionais sabia-se muito bem embora nunca se reconhecesse em público que os problemas intrínsecos ao sistema comunista significavam que um planejamento nunca funcionava por completo e que os cidadãos de todas as profissões e os níveis de hierarquia eram obrigados a improvisar para conseguir fazer as coisas às vezes por exemplo os homens ficavam jogando baralho durante seu turno em Chernobyl justamente porque não tinham ocupação na usina estavam lá porque o sistema comunista os designar a para um serviço que já estava sendo feito por outra pessoa e assim ficavam sem nada para fazer nada disso poderia ser admitido perante os olhos do mundo e assim os procedimentos judiciais se desenrolavam como se a união soviética fosse uma sociedade perfeita todos os presentes inclusive os seis acusados sabiam que o julgamento era um espetáculo um depoente destemido até declarou explicitamente no banco das testemunhas tenho a impressão de que todos os meios de comunicação estrangeiros e toda a sociedade soviética saberão que o acidente se deu em decorrência de erros cometidos pelo pessoal operacional disse ele claro o pessoal é culpado pelo desastre mas não no grau definido pelo tribunal trabalhávamos com reatores nucleares arriscados não fazíamos ideia de que os reatores eram altamente explosivos de atual concordou o que aconteceu no julgamento foi o que sempre acontece nesses casos disse mais tarde a investigação foi conduzida pelas mesmas pessoas que eram responsáveis pelo projeto defeituoso do reator se tivessem admitido que o reator fora causa do acidente o ocidente exigiria a desativação de todos os outros reatores do mesmo modelo seria um golpe em toda a indústria soviética o próprio carpa em sua análise posterior do caso sintetizou numa única frase o caráter unilateral do julgamento os pontos de interrogação e exclamação pertencem ao texto original a acusação se referiu a esses defeitos do reator como algumas particularidades e insuficiências peculiares ao reator que tiveram seu papel que contribuíram de alguma maneira para o acidente ao fim dos trabalhos o juiz declarou que havia uma atmosfera de falta de controle e falta de responsabilidade na usina e julgou seis homens culpados de causarem um acidente as conclusões foram a equipe não receberá treinamento suficiente faltavam inspeções de segurança o programa fora mal redigido não foram solicitadas as devidas aprovações fora da usina entre as pessoas que aprovaram o teste nenhuma delas leu corretamente o programa nem identificou os problemas de atlov em particular transgrediu regulamentos contribuindo diretamente para o acidente brilhano ocultou inicialmente a extensão do acidente aos superiores em moscou o mais sério talvez foi que a administração da usina deixou de acionar o programa de emergência com o resultado de que milhares de pessoas receberam doses de radiação muito maiores do que seria necessário brilhanos e fomem por ocuparem o topo da hierarquia na usina foram condenados a dez anos de prisão de atlosa cinco anos covalino e rogoz nino a 13 laos nino a 2 brilhano e de atlov que alguns anos depois escreveu um livro contando seu lado da história e pondo a culpa quase inteiramente nos projetistas foram liberados da prisão antes do prazo devido a problemas de saúde gerados pela exposição a radiação o engenheiro-chefe nino lai fomem foi declarado insano em 1990 e transferido para um hospital psiquiátrico o espantoso é que depois de se recuperar fomem foi autorizado a retomar o trabalho na usina nuclear de kalini perto de moscou capítulo 11 a partida guardo na mochila minha pesada nino slr e a deixo na laje do telhado estou cansado de ver esse lugar incrível através de uma lente quero usar meus próprios olhos tenho visitado e fotografado ao longo dos anos muitos edifícios abandonados e volta e meia percebo depois que não olhei de verdade como devia pois estava ocupado demais caçando ungulos com a semera nesses dias faço um esforço consciente para conseguir um equilíbrio melhor entre fotografar e absorver o ambiente não dá tempo para visitar outros locais e resolvo me entregar aos sons as vistas e aos cheiros em volta de mim em vez de correr freneticamente feito um doido nesses momentos finais a escola é relativamente baixa em comparação aos edifícios próximos e as árvores nas vizinhanças com apenas quatro andares e por isso minha vista não alcança muito longe em nenhuma direção uma estufa com todos os seus vidros ainda miraculosamente intactos uma infinidade de árvores e vultos de blocos residenciais se esfacelando aos poucos sem nada de notável em todo caso aqui em cima é tranquilo ouça apenas o vento passando pelas folhas das árvores próximas das batidas leves mas sempre presentes do sino bate estaca a disticia Kate eu ficamos sentados em silêncio tentando prolongar ao máximo esse momento mas logo cedo demais é hora de irmos descemos a escada de concreto bruto até o último andar onde encontramos Dani das is que concordam que não resta quase nada nessa escola sem crianças feliz por ter tomado a decisão correta de passar meus momentos finais da maneira que passei começamos nosso relutante retorno ao ônibus seguindo pela trilha dourada forrada de folhas caídas sinto um peso sobre mim como se a rápida excursão à zona tivesse me transformado de uma maneira irreversível que não consigo descrever e já sei que permanecerá sempre comigo por mais que eu tente não consigo imaginar pessoas morando aqui vi fotos de ruas cheias de famílias sorridentes e carros novos de casais dançando no Palácio da Cultura e comprando televisões na loja de eletroeletrônicos essa cidade agora tão irreconhecível em grande parte tão diferente das locações naquelas fotos que é como se tivessem sido tiradas em outro lugar onde antes havia amplos espaços abertos entre os edifícios agora o matagal labiríntico às vezes tão denso que a gente anda entre duas construções sem enxergá-las a menos que olhe para cima e para além da fileira de árvores apesar de estar cercado pelos vestígios dos moradores anteriores simplesmente não consigo visualizar a cena aqui e agora nosso percurso pela zona reserva uma última parada rápida antes de embarcarmos no trem de Slavut-Chichut o famoso letreiro branco Prípia 1970 dando as boas-vindas aos visitantes numa cidade cheia de letreiros cartazes e morais é ele talvez o mais fácil de reconhecer nosso grupo se reúne para uma foto coletiva tal como nas festas de casamento que vi em velhas imagens em preto e branco antes da evacuação e pronto é isso na manhã seguinte temos alguns momentos livres antes que o ônibus saia de Slavut-Chichut depois de saborearmos uma última xícara de chá ucraniano Kate e eu subimos por uma escada bamba e raquítica precariamente instalada por cima de uma queda de cinco andares no poço da escada até o topo de nosso edifício a cidade está verdejante por onde a gente olha mato e pinheiros altos se adensam entre os edifícios quase como se os projetistas da cidade tivessem simplesmente despejado um lote de construções numa floresta cortando apenas as árvores nos locais onde precisavam acomodar fisicamente cada estrutura guardamos nossas bagagens no ônibus dispondo de mais meia hora livre vou até o memorial de chernobyl num dos cantos da praça central de Slavut-Chichut os rostos das 31 pessoas que morreram naqueles primeiros meses gravados em duas filas de pedra negra intercaladas por uma ampla variedade de flores coloridas devolvem meu olhar reconheço alguns protagonistas animal top to north pra vienne e no futuro vou me familiarizar com vários dos outros embora ainda não saiba disso em um forte contraste com nossa interminável viagem de vinda para Slavut-Chichut cerca de 60 horas antes dentro do ônibus predomina o silêncio fala-se pouco muitos dormem por causa do cansaço desses últimos dias ou olham pela janela perdidos em pensamentos não muito longe da cidade passamos por um homem de ar envelhecido usando bota e uniforme encaraptado em cima de um monte de vegetais numa carroça velha de madeira puxada a cavalo o contraste é enorme eis aí um veículo que se usa milhares de anos a 30 ou 40 quilômetros de um reator nuclear uma das invenções tecnológicas mais complexas e precisas de toda a história uma máquina cujo conceito mais básico era apenas um século atrás considerado inatingível pelos maiores cérebros do mundo enquanto a paisagem plana e monótona do norte da Ucrunia passa pela janela numa imagem borrada não consigo parar de pensar na noite do acidente e se aquelas turbinas tivessem sido devidamente testadas durante o comissionamento e se a gerência da rede elétrica nacional não tivesse adiado o teste e se ele tivesse sido conduzido por operadores mais experientes e se Jatlov não tivesse sido tão obstinado tão decidido contra toda a lógica e a razão a prosseguir depois da queda de energia e se animal e top to 9 tivessem se mantido firmes negando-se a prosseguir e se os demais presentes na sala de controle naquela madrugada lhes tivessem dado apoio o acidente teria acontecido de qualquer maneira em outro reator e bmk em outro país na Rússia ou na litúnia poucos sabiam dos defeitos do reator mas esses poucos eram poderosos com influência para corrigir os defeitos se quisesse claro que não quiseram ou não precisaria ter ocorrido uma catástrofe mundial para tomarem providências para que criar um problema que não existia e se os bombeiros o pessoal da usina ou os liquidadores não tivessem sido tão altruístas em sua batalha para conter o acidente ou os biorrobos que contrariando qualquer precaução com a própria saúde percorriam velozes o telhado venenoso e se o vento naquele dia estivesse soprando para o sul na direção de Kiev cidade com quase três milhões de habitantes em vez de soprar para o norte e o leste com áreas agrícolas quase desabitadas e se a reação da União Soviética o desastre tivesse sido lenta relutante inexpressiva preocupando-se mais com os custos financeiros da eliminação de rejeitos do que com a contenção do problema como fez a empresa de energia elétrica de Tóquio em Funoshima duas horas passam voando enquanto reflito sobre as possibilidades antes mesmo de perceber chegamos a nossa única parada antes de Kiev um campo de tiro sendo da Grã-Bretanha eu não tinha contato com armas de fogo mas sempre senti curiosidade em saber como é disparar uma arma a gente vê os heróis nos filmes de ação acertando alvos em movimento com a maior facilidade será mesmo tão fácil assim depois de atravessar um campo forrado de cartuchos vazios logo descubro que a resposta é um sonoro não minhas armas são dois clássicos soviéticos um rifle de Sniper Dragunov e a icônica Kalani Novembro AK-47 quando chega minha vez me agacho numa banqueta de madeira instável apoio o cano do Dragunov numa bancada esburacada a minha frente seguro firme a coronha contra o ombro o visor de borracha não está nivelado com a mira está ligeiramente abaixado e tenho de erguer os olhos ao usá-lo apesar de minha rápida tentativa de realinhá-lo em todo caso já vi uma quantidade de filme suficiente para saber o básico na hora de usar um desses rifles ir devagar respirar fundo relaxar soltar o ar e apertar não puxar o gatilho Bang o estrondo da breve explosão dentro da Semara do rifle é ensurdecedor mesmo com o protetor de ouvido que estou usando que é bem grosso errou anuncia Mariene por meio de nosso intérprete enquanto examina abaixo o alvo vergonhosamente próximo nem a 15 metros de distincia pouco me importa estou mais interessado em sentir como é usar o instrumento concebido para matar gente do que em acertar em alguma coisa esvazio a Semara do Dragunov sem acertar em nada além do chão não enxergo o instrutor que está a meu lado mas sei que ele está me olhando com uma imparcial mescla de piedade e resignação ele me passa Kalani novembro a arma mais famosa e difundida que existe ativa desde 1949 e com mais de 75 milhões de unidades existentes hoje em dias segundo o Banco Mundial AK-47 é usada em quase 100 países tem um som grave característico e se tornou sinônimo de guerra mais uma vez acerto em tudo menos no alvo mas depois que todos nós atiramos e nos perguntam se alguém quer pagar por uma segunda descarga estendo o dinheiro tenho uma ideia até agora disparamos semiautomáticas quero esvaziar uma semana inteira de uma automática como a gente sempre via nos filmes dos anos 1980 como previsto a arma escoiceia loucamente em minha mão e tenho dificuldade em mantê-la reta com projéteis voando pelo campo dessa vez sei que não vou acertar o alvo e não acerto mesmo não me surpreende que os combatentes sem treinos sempre sofram perdas maiores do que os soldados treinados mesmo disparando invariavelmente mais tiros só por pura sorte algum vai atingir o alvo depois de várias rajadas no início da tarde o perfil anguloso e nublado de Kiev começa a aparecer no horizonte a nossa frente vamos ficar no maior hotel da cidade com constrangedor nome de tourista hotel a poucas centenas de metros a oeste do poderoso rio de nipper o check-in é rápido e vamos imediatamente para nossos quartos ansiosos para olhar à vista é grandiosa pego a semera e vou para o corredor me controlando para não sair em disparada e lá descubro que quase todo o pessoal da excursão teve a mesma ideia ao mesmo tempo subir a laje do telhado a ideia é um pouco ilusória e logo temos de reconhecer que não vai ser possível as portas de acesso estão trancadas claro e assim a maioria volta para seus quartos só um pouco mais persistente sigo sorrateiro pelos corredores do último andar e logo encontro uma sacada com porta de vidro que para minha surpresa abre-se quando giro a maçaneta cruzando a soleira agradeço em silêncio que a ucrunia não tenha caído vítima da obsessão brítnica com a saúde ea segurança a vista é impressionante realmente um dos momentos mais memoráveis de minha vida o sol do meio da tarde está baixo no céu de outubro envolvendo numa luz intensa e cálida todas as estruturas de concreto aparente e todas as árvores outonais até o horizonte a minha esquerda a chaminé de uma fábrica ao longe solta faixas brancas de fumaça que sobem e se destacam contra o céu que escurece a minha direita a uma avenida movimentada na frente do hotel que atravessa os rios de níper e desde na passando por ilhas arborizadas adiante o monumento a mãe pátria forma um reino na frente das nuvens escuras enquanto ela se mantém vigilante sobre a cidade erguendo a espada e o escudo sinto uma súbita vontade de lhe fazer uma visita olhando para baixo pelo guarda-corpo da sacada aflitivamente estreito que dá pela cintura vejo vários compatriotas meus tirando fotos cinco andares abaixo de mim dou um grito eles olham para cima e riem agraciando-me com uma ótima foto ao longo da tarde subo e desço várias vezes pelo edifício ora com meus amigos ora sozinho na sacada do último andar a certa altura topo com um australiano que trabalha num belo escritório de canto no último andar conversamos um pouco sobre a cidade a Ucrunia e Chernobyl ele comenta que adora trabalhar aqui que viaja muito e costuma passar um ou dois anos morando em algum local e depois vai para o próximo fico com inveja antes de voltar a meu quarto ele insiste que eu aproveite enquanto estou aqui e sai à noite pela cidade e assim me decido da Zit Kate Dani e eu passamos as próximas horas ao lado da janela aberta do hotel olhando o crepúsculo e ouvindo todos os sons da cidade caindo à noite pegamos o elevador e vamos até o saguão saímos pela entrada à direita e seguimos pela rua fervilhante rumo ao Rio de Níper depois de 100 metros a Avenida chega a uma ponte curta aqui deixamos os outros pedestres para trás e viramos numa trilha de terra que sobe íngreme e atravessa um bosquezinho indo até a margem do rio tiramos nossas fotos e então decidimos provar a cozinha local de Kiev na forma de um McDonald's ali próximo depois de uma dieta rigorosa de pepino tomate e frango estou doido para comer algo mais familiar barato gordurento mas familiar após um Big Mac e uma conversa truncada voltamos ao ar da noite meus amigos querem passar a noite descansando no quarto mas mesmo exausto estou decidido a ver a cidade preciso usar um tanto de persuasão mas consigo convencer Kate a vir comigo a primeira parada é a catedral patriarcal da ressurreição de Cristo cercada por um muro no centro de uma área em construção não muito longe de nosso hotel ao que parece ela abriu seis meses atrás mas o conjunto do terreno ainda não está pronto peças de maquinário equipamentos e materiais de construção se espalham pelo solo banhado de os Kate e eu encontramos um canto isolado e sombreado escalamos o muro pousamos delicadamente no outro lado e então tiramos fotos da impressionante igreja branca dourada e verde verificamos as portas para dar uma espiada no interior mas todas estão trancadas com cadeados assim saímos e voltamos pelo caminho até a ponte do metrô com 700 metros de extensão é uma ponte de concreto por onde passam três carros e pedestres construída nos anos 1960 com ar muito soviético assim exposta ao vento cortante de outubro Kate e eu nos levamos papiando e tremendo de frio ao atravessar a ponte interrompidos de vez em quando pelo barulho dos vagões azuis e dourados do metrô que passa a nosso lado com suas luzes brilhantes no outro lado primeiro entramos na estação do metrô mas sem saber se ela nos leva até os montes Pecherzene na margem ocidental do Dniper a falta de um mapa preferimos adotar o método neandertal e escalamos de quatro muitas vezes um trecho curto mas íngreme e decididamente a greche de um bosque nossa única iluminação as sombras dançantes projetadas pelos carros passando em cima e embaixo nós dois somos escaladores bem razoáveis acostumados a entrar em edifícios abandonados por rotas obscuras e não raro perigosas e logo chegamos sem maiores dificuldades a uma estrada perpendicular em leve declive seguimos uma sucessão de degraus baixos que saem da estrada e vão para um parque memorial e então descemos por uma rua larga e deserta logo além na direção norte perto de um cruzamento no final vemos nos diante da bela e rotunda igreja de São Nicolau o edifício neoclássico branco e alaranjado tem mais de 200 anos de idade Kate e eu tiramos algumas fotos então subimos a rua e voltamos ao parque da glória eterna de múltiplos patamares belamente iluminado por postes de luz de várias alturas ao longo das trilhas sinuosas e vamos direto até os monumentos impressionantes ali expostos o primeiro a que chegamos é o monumento da glória eterna no túmulo do soldado desconhecido um obelisco de granito com 27 metros de altura com uma chama eterna ardendo na base monumentos celebram os incontáveis soldados anônimos que caíram em batalha durante a grande guerra patriótica como os países do bloco oriental chamavam a segunda guerra mundial de 1941-1945 a chama nos aquece enquanto descansamos um pouco já andamos cinco quilômetros ao lado fica o sírio da memória um monumento intrincado às vítimas de holodomor a fome genocida de 1932 a 1933 criada pela mão humana que matou cerca de 7,5 milhões de ucranianos é um memorial moderno e visualmente marcante um hexágono de vidro de 30 metros com centenas de cruzes pequenas entalhadas em painéis brancos nos dois lados ao longo de toda a sua altura quatro enormes cruzes de metal treliçado iluminadas por trás contornam a base e o conjunto é coroado por uma chama simbólica refulgente quando o kate e eu saímos do parque quase deserto e tomamos a rua lavrsna seguindo ao sul na vaga direção do monumento da mãe pátria já passa das nove da noite logo estamos andando paralelamente ao muro de sete metros de altura que cerca o espantoso mosteiro de kiev peschers um mosteiro cristão ortodoxo branco e dourado de 280 anos de existência situado um tanto ironicamente diante de uma das fábricas de armamentos mais antigas do país o arsenal de kiev a entrada com sua frente elaboradamente entalhada e pintada com anjos e santos está fechada devido à hora não nos deixando escolha não ser apreciar a qualidade artística tirar uma foto rápida e continuar passamos por inúmeros outros exemplos da maravilhosa arquitetura do leste europeu pego-me querendo que tivéssemos mais tempo e imaginando que os moradores após o desastre de chernobyl pensavam sobre a descontaminação diária da cidade feita pelos veículos militares testemunhos da época indicam que a população sentia uma mistura antagonica de medo e calma medo por causa dos rumores inquietantes vindos de chernobyl pois os homens de kiev eram acordados e tirados da cama durante a noite levados para a zona de exclusão e também porque a caj b confiscou todos os dosímetros dos laboratórios da cidade calma por causa das constantes declarações tranquilizadoras de todos os níveis do governo garantindo que a situação estava sob controle e não havia o que temer soube-se que todos os trens saindo da cidade estavam com as passagens esgotadas criando um mercado negro para os bilhetes e que os bancos da cidade ficaram sem dinheiro em 6 de maio quando finalmente os jornalistas foram autorizados a mencionar o que havia acontecido sugerindo que havia um pênico em grande escala durante o caminho penso muitas vezes nas comemorações do primeiro de maio de 1986 quando essas ruas foram tomadas por dezenas de milhares de homens mulheres e crianças de todas as idades inteiramente desinformados alguns funcionários do partido comunista cientes dos verdadeiros perigos chegaram a desfilar com seus próprios filhos simulando normalidade numa paródia inútil e egoísta naqueles primeiros meses as vans tentativas de evitar um penico em massa tiveram prioridade sobre a vida das pessoas ao atravessarmos uma área silenciosa e vazia para pedestres que durante o dia talvez fosse o mercado ouvimos vozes altas logo atrás de nós como Kate eu não vemos mais ninguém a fora nós viramos nos topamos com dois policiais uniformizados vindo a passos largos em nossa direção parece que de início não percebem que somos turistas pois um deles diz algumas frases gesticulando e apontando o meu volumoso tripé Manfrotto obviamente não estão gostando dele será que a distincia no escuro pensaram que era uma arma tentamos explicar da melhor maneira que conseguimos com gestos calmos que somos turistas fotografando a cidade e não queremos criar nenhum problema pergunto-me por um instante se Kate e eu vamos ser detidos mas os policiais concluem que não vale a pena e fazem um gesto para seguirmos fico surpreso quando uma pequena coleção de veículos blindados soviéticos aparece numa esquina estacionados no sopé de uma colina baixa está aí uma coisa que não se vê todo dia tanques tomando a fresca na rua de início vejo apenas seis tanques e de veículos blindados de transporte de pessoal inclusive os principais tanques de batalha t-54 t-55 e t-62 e um par de veículos de combate de infantaria bmt-1 e bmt-2 mas avançando ao longo deles a área se abre e revela outros tesouros a um inconfundível shilna tanque de artilharia antiaérea com quatro canhões um tanque anfíbio leve pt-76 um morteiro autopropulsado voz gina e o venerável helicóptero de ataque milmi-24 em d1 favorito da insia a área não está bem iluminada tendo apenas uma fraca luz mar de rua num lado e a lua no outro o que exige longas exposições de 30 segundos para capturar uma boa imagem na esquina seguinte topamos com uma vista gloriosa uma ampla sessão do museu da grande guerra patriótica a céu aberto ali estão expostos aviões com propulsores jatos tanques grandes e pequenos veículos blindados mísseis e até um trem blindado a eclética exposição está protegida por aquela eficientíssima barreira uma corrente na altura dos joelhos presa entre dois postezinhos baixos de madeira Kate ou passamos por cima dela sem hesitar e exploramos animadamente a coleção ali reunida que é que calculo eu abrange um período que vai da segunda guerra mundial até os anos 1970 a peça que mais atrai minha atenção é um imponente lisonobly 2 cinza e verde oliva a versão russa construída sob licença do clássico bimotor de transporte Douglas DC 3 atrás dele está uma seleção de famosos aviões de combate 3 jatos um mig 17 de 1952 um mig 21 de 1959 e um mig 23 de 1970 além de um caça monomotor Ian 9 da segunda guerra o avião de combate soviético com maior produção em massa de todos os tempos com 16.769 unidades construídas entre 1942 e 1948 alinhado num canto entre uma variedade de tanques armas autopropulsadas e mísseis soviéticos está o trem blindado com uma torre de artilharia em cada ponta por fim chegamos a estátua da mãe pátria da qual vínhamos nos acercando a noite inteira valeu a espera a figura prateada estende os braços no ar no alto de uma colina com vista para toda a cidade a espada de aço inoxidável ficou um pouco troncuda pois foi encurtada quando descobriram que a estátua em toda a sua extensão ficava mais alta do que a cruz no cimo do monastério de Kiev Pechers mesmo assim a ponta da espada ainda está a uma imponente altura de 102 metros acima de mim ó poderoso escudo de 13 x 8 metros na mão esquerda é gravado com o emblema oficial da união soviética embora a pose e o porte me façam lembrar a estátua da liberdade ela foi construída antes do acidente e fico imaginando que aqueles olhos prateados terão visto a estátua está literalmente sobre o museu da grande guerra patriótica de Kiev e diante dela um pouco abaixo na colina a um amplo campo de exercícios está deserto a fora nós e dois tanques a pequena distincia um de frente para o outro com seus canhões cruzados não há uma única nuvem e no céu o que significa que toda a cena exceto por alguns raros holofotes esparsos está iluminada pela luz etérea da lua e das estrelas outro momento perfeito Kate e eu andamos um pouco pelo campo de exercícios fotografando os tanques as esculturas e nossa vista da cidade e pouco falamos sinto uma vontade enorme de saber o que ela está pensando o que está sentindo mas não pergunto satisfeitos por termos provado o sabor dessa cidade maravilhosa refazemos nossa caminhada de uns seis quilômetros de volta ao hotel mantendo silêncio quase completo durmo feito pedra nunca me senti tão cansado amanhã seguinte passa num borrão indistinto não sei de quem foi a iniciativa mas depois de um rápido café da manhã aparece um táxi preto velho no estereótipo tipicamente é soviético para pegar nós quatro e nos levar ao aeroporto tirando a vinda de carro para o hotel ontem no final da tarde esta é a primeira vez que passamos por Kiev a luz do dia e assim me abanco no táxi com os olhos grudados no vidro da janela enquanto a cidade passa por mim sou assolado pelas emoções que passei dias lutando para reprimir e choro em silêncio junto ao vidro é algo bobo embaraçoso não sei porquê estou chorando escondo o rosto de vergonha o acidente nunca me causou qualquer impacto mas essa viagem mudou para sempre quem eu sou deixando uma marca indelével e sei que nunca vou esquecer e não esqueço não se passa um dia sem que eu pense naquele lugar e nas pessoas que tiveram a vida destruída pelo que aconteceu capítulo 12 as consequências o desastre foi a primeira grande crise sob o incipiente governo de minha e o Gorbachev o mais recente secretário em geral da união soviética após o acidente ele passou três semanas sem fazer uma declaração pública presumivelmente para dar tempo a seus especialistas para um correto entendimento da situação no dia 14 de maio além de expressar sua contrariedade com a propaganda ocidental de Chernobyl ele anunciou ao mundo que seriam apresentadas todas as informações referentes ao episódio e que em agosto se realizaria a uma conferência sem precedentes em Viena com a agência de energia atômica internacional EA no entanto era difícil acabar com décadas de controle das informações num prazo tão curto e o relatório embora realmente tenha sido apresentado no ocidente se manteve confidencial na união soviética isso significava que os mais afetados pelo desastre eram os que menos sabiam sobre ele além disso o relatório da situação soviética que era extremamente detalhado e preciso em inúmeros aspectos também era enganoso fora redigido em conformidade com a causa oficialmente apontada qual seja que os responsáveis pelo acidente eram os operadores e dessa forma obscurecia deliberadamente detalhes vitais sobre o reator céticos os especialistas mundiais presentes na conferência de Viena interrogaram o doutor Valerii Legazzo e seus colegas cientistas sobre o ocorrido durante três horas ao cabo das quais aceitaram sua exposição e aplaudiram de pé foi um triunfo político no entanto soube-se que os membros da delegação soviética foram estritamente instruídos a não ter contatos privados com estrangeiros a não responder a nenhuma pergunta da parte deles é seguir o relatório publicado em todos os aspectos só foi possível se afastar dessa política por causa da decidida posição adotada por Legazzo Legazzo tinha seus defeitos mas era um indivíduo essencialmente bom e consciencioso que enfrentou e combateu tanto sua sua própria nação antes do desastre e se sentiu culpado por ela quanto à abordagem oficial não inteiramente honesta que foi obrigado a adotar depois mas era tarde demais tanto a simulação quanto sua disposição em criticar um sistema soviético que geraram uma crença de invulnerabilidade haviam prejudicado seu renome ao falar a seus pares na academia soviética de ciências em outubro de 1986 ele declarou não menti em Viena mas não falei toda verdade Legazzo resolveu adotar uma posição firme contra a explicação oficial e redigiu vários artigos sobre o tema neles criticava os problemas subjacentes do RBMK a má qualidade do treinamento dos operadores nucleares a complacência profundamente entranhada na comunidade científica e em especial na indústria nuclear da União Soviética citava-se um diretor de usina que teria dito que um reator nuclear é como uma chaleira e muito mais simples do que uma usina convencional e propunha mais pesquisas em outros tipos de reatores mais seguros os artigos caíram na jurisdição da Caj B e todos eles foram censurados ou nem mesmo publicados com a reputação em frangalhos e a saúde devastada pela radiação absorvida em Chernobyl desiludido com a relutência de seu país em se concentrar mais na segurança e sentindo em seus ombros o peso de tantas mortes Valery Legazzo se enforcou no dia do segundo aniversário do desastre um dia depois de ter rejeitado a sua proposta para uma reforma da comunidade científica soviética nas horas que precederam sua morte Legazzo ditou suas memórias numa longa gravação concluindo que o acidente era apoteose de tudo que estava errado na administração da economia nacional e assim estivera por muitas décadas houve algumas especulações de que ele fora silenciado por contradizer o histórico de segurança da indústria nuclear soviética e o governo civil obrigado a investigar sua morte mas nunca se reconheceu oficialmente qualquer crime em 20 de setembro de 1996 o presidente russo da época Boris Yeltsin conferiu postumamente a Legazzo o título honorário de herói da Federação Russa pela coragem e heroísmo que demonstrou em suas investigações sobre o desastre o dia 29 de setembro de 1986 foi a data do primeiro religamento de um reator em Chernobyl desde a data do acidente a unidade um foi posta em funcionamento no nível mínimo controlável segundo o jornal do governo esvestia nem tudo estava bem mas depois de outros reparos e um segundo religamento bem-sucedido em 20 de outubro o reator passou a operar em plena capacidade após o acidente ocorrerá uma redução crítica no fornecimento de energia elétrica na Ucrunia e o governo considerou necessário que Chernobyl voltasse a operar o mais breve possível logo se seguiu a unidade 2 mas a unidade 3 demandou grandes reparos só foi religada em 4 de dezembro de 1987 após a conferência de Viena o mito de que a responsabilidade pela destruição da unidade 4 cabia quase exclusivamente a equipe de operações foi difundido por vários anos tanto pela união soviética quanto pelos especialistas da agência internacional de energia atômica um relatório de 1991 feito por uma comissão de especialistas russos para o comitê de estados da união soviética para supervisão de segurança na energia nuclear e industrial pintou outro quadro e revelou que faltavam numerosos fatos vitais nas informações liberadas para ia em 1986 e 1987 numa abordagem pouco usual para a união soviética o relatório foi severo em relação ao projeto do reator e apresentou muitas críticas como resultado da escolha mal orientada das características físicas e projetuais do reator feita pelos projetistas o reator e bem caminho era um sistema dinamicamente estável em relação a perturbações importantes da energia e do vapor a flagrante discrepancia entre as efetivas características do núcleo e os valores estabelecidos no projeto não foi adequadamente analisada e por conseguinte não se sabia como RBMK se conduziria em situações de acidente para vários dos par metros mais importantes cujas violações em 26 de abril de 1986 foram consideradas pelos projetistas do reator como dotadas de um papel crítico no desencadeamento e desenvolvimento do acidente não havia provisão no projeto de nenhum sinal de alerta ou de emergência há razões para crer que os projetistas do reator não procederam a avaliação da eficácia do sistema de proteção de emergência nas possíveis modalidades de operação os projetistas e autores dos procedimentos operacionais padrão para o reator RBMK mil não informaram ao pessoal de operações o perigo muito real de uma série de características do reator e talvez a mais grave de todas a comissão considera necessário frisar que todas as deficiências de projeto das barras de controles eram de fato conhecidas antes do acidente e assim prosseguiu longamente o projeto trazia dezenas de violações críticas da segurança o relatório concluía que o acidente de Chernobyl que foi iniciado realizado pelas ações erroneas do pessoal de operações teve consequências desproporcionalmente enormes devido a deficiências no projeto do reator o relatório de 1991 ao comitê de estado para supervisão de segurança na energia nuclear e industrial também tocou em outra questão crítica não havia qualquer responsabilidade sistemática de alto escalão no setor nuclear uma das razões pelas quais foi aprovada a produção de um reator perigoso como o RBMK todos os envolvidos no desenvolvimento e funcionamento das usinas nucleares são responsáveis apenas por aquelas partes do serviço que realizam pessoalmente segundo os padrões e usos internacionais essa responsabilidade geral deveria ficar a cargo das organizações operantes até o momento a união soviética não tem nenhuma organização dessa espécie as decisões gerais mais importantes referentes a uma usina como um todo eram e geralmente são tomadas pelos ministérios correspondentes que são autoridades do governo em decorrência disso a tomada de decisões está dissociada da responsabilidade pelas decisões além disso seguindo a reiterada reorganização das autoridades governamentais os órgãos que tomaram anteriormente decisões cruciais nem existem mais assim há instalações perigosas pelas quais ninguém é responsável após a divulgação do relatório as opiniões dentro da comunidade científica mudaram novas informações exoneraram os operadores de grande parte da culpa provaram que não tinham violado procedimentos operacionais ao grau antes alegado que parcelas essenciais da documentação do reator eram inadequadas e que o projeto defeituoso do reator tiveram um papel significativo para causar o desastre em 1992 o grupo consultor internacional de segurança nuclear da IEA revisou o seu relatório original para incluir as novas informações publicando o como INSEG 7 esse novo relatório deixou claro que o acidente nunca teria ocorrido se houvesse uma cultura de segurança adequada um feir bacene e uma supervisão na indústria nuclear soviética muito embora a história oficial continuasse a sustentar que os operadores de fato eram parcialmente responsáveis o INSEG 7 reitera o aspecto fundamental de que projetos de usinas nucleares devem ser invulneráveis o máximo possível a erros de operadores a violações deliberadas de procedimentos de segurança a agência internacional de energia atômica identificou ao todo 45 problemas de segurança em sua revisão da usina de Chernobyl após o acidente 19 de de alta gravidade 24 de média gravidade e 2 de baixa gravidade foram feitas alterações importantes no projeto do RBMK entre elas a maior rapidez com que as barras de controle entravam no núcleo durante um evento scrum a diminuição do tempo de inserção completa de 18 para 12 segundos a redução do coeficiente de vazio de vapor da reatividade bem como do efeito de reatividade se houvesse um vazio completo no núcleo a instalação de um sistema de proteção de emergência de rápidação com 24 varetas de controle adicionais a eliminação da possibilidade de contornar os sistemas de proteção de emergência enquanto o reator estivesse funcionando e mais importante um novo desenho da vareta de controle com uma seção de boro mais longa e sem nenhuma seção vazia de água antes dela a ponta de grafite foi mantida apesar dos apelos internacionais para o descomissionamento imediato de Chernobyl a usina passou por uma desativação muito gradual em 11 de outubro de 1991 passados apenas cinco anos desde a explosão da unidade 4 houve um terceiro acidente sério na usina dessa vez na unidade 2 antes da ocorrência a unidade fora desligada após outro acidente dessa vez um incêndio na seção da sala da turbina que se rompera durante um serviço de pequenos reparos no turbo gerador debelado o incêndio o gerador fora isolado e sua turbina desacelerada para cerca de 150 rotações por minuto quando então uma chave defeituosa do desjuntor fechou o circuito reconectando a turbina a rede de energia em menos de 30 segundos ela rapidamente acelerou para 3.000 rpm e então segundo um relatório de 1993 da comissão nuclear regulador americana o influxo de corrente no tg-4 superaqueceu os elementos condutores se causou uma rápida degradação das junções mecnicas do rotor e dos enrolamentos de excitação criou-se um desequilíbrio centrífugo que danificou 10 dos 14 suportes do gerador e o sistema de óleo de selagem fazendo com que o gás de hidrogênio e o óleo de selagem escapassem do bloco que continha o gerador o arqueamento elétrico e o calor friccional levaram a ignição do hidrogênio e do óleo de selagem que vazavam criando labaredas com oito metros de altura e uma fumaça densa que obstruiu a visibilidade do pessoal da usina quando o óleo em chamas alcançou o barramento do gerador causou um curto circuito trifásico de 120 mil amperes os tempos acorreram a cena todos os materiais inflamáveis tinham sido removidos das lajes do telhado de chernobyl após o desastre de 1986 e assim não havia grande preocupação que a usina se incendiasse mas os sistemas de ventilação da sala não conseguiam dar conta do calor e da fumaça as brigadas notaram que as vigas de sustentação do telhado que não tinham revestimento corta fogo e não estavam protegidas pelo sistema de seprimlers corriam o risco de ceder no calor apesar da correria dos bombeiros em lançar mais água dentro da sala e para o alto até as vigas do telhado elas cederam e uma parte do telhado de 50 x 50 metros caiu pois as bombas não conseguiram fornecer água suficiente para os seprimlers e para as mangueiras o reator em si não foi danificado mas seria necessário proceder para extensos reparos para que a unidade toda voltasse a operar normalmente em vez disso o novo parlamento ucraniano decidiu descomissionar toda unidade 2 a vida útil da unidade um chegou ao fim em 30 de novembro de 1996 depois que o governo ucraniano concordou em descomissioná-la em troca de 300 milhões de dólares de fundos estrangeiros para modernizar o setor energético do país incluindo melhorias no reator restante de chernobyl apesar disso a usina apresentou problemas em suas últimas semanas quando foi obrigada a fechar primeiro por causa de danos climáticos a infraestrutura de eletricidade e depois por uma fuga de vapor no evento televisionado em 15 de dezembro de 2000 o presidente ucraniano leonid kushma determinou o desligamento definitivo da usina falando ao vivo da primeira sala de controle da unidade 3 para cumprir com uma decisão oficial e com as obrigações internacionais da ucrania determinou a interrupção antecipada do funcionamento do reator número 3 da usina nuclear de chernobyl com isso o último reator de chernobyl deixou definitivamente de gerar energia os trabalhos em muitas novas usinas nucleares soviéticas em fase de planejamento ou de construção não foram suspensos ou totalmente cancelados enquanto novas regulações de segurança mais rigorosas levaram ao desligamento de várias usinas existentes por diversas razões em 1989 a capacidade nuclear planejada havia se reduzido em 28.000 m e como base de comparação a unidade 4 de chernobyl geravam pontos 000 m e era o modelo de reator mais potente da época o governo acabou descartando todos os planos de um futuro desenvolvimento do projeto do rbmk além de manter e aperfeiçoar os já em uso a fora os que já estavam em construção nunca mais se construiu nenhum outro rbmk dos 17 reatores e bem comissionados 11 permanece em uso desde o desastre de chernobyl o governo russo tem construído apenas reatores ver o mesmo modelo que de início concorrera com rbmk segundo as cifras oficiais do governo soviético 30 homens e uma mulher da segurança morreram em decorrência direta do acidente essa listagem abrange apenas as pessoas que estavam no local nas primeiras horas da explosão que morreram de queimaduras ou de síndrome aguda da radiação ignora todos os militares que morreram devido à exposição durante a operação de limpeza todos os civis que moravam nas áreas próximas e muitas outras pessoas que entraram na zona logo após o acidente jornalistas médicos etc os corpos que foram recuperados estão enterrados em caixões de zinco soldados para impedir que seus restos radioativos contaminem o solo muito embora o impacto do acidente sobre a saúde tenha recebido e continue a receber uma atenção quase inédita dos especialistas mundiais provavelmente nunca se saberá com precisão o número efetivo de mortes causadas por esse acidente segundo um relatório de 2006 feito pelo grupo de especialistas em saúde do fórum de chernobyl da onu a área contaminada é extensa demais cerca de 390 mil nm2 cobrindo 23% da bielorrússia 7% da ucrunia e amplas áreas da rússia ocidental e de alguns países do leste europeu um pouco acima ou abaixo disso dependendo de nossa definição de contaminado é muito difícil determinar se os problemas de saúde gerados pela exposição decorrem diretamente da radiação e muitos problemas de saúde fatais se manifestam anos ou mesmo décadas depois cada novo estudo sobre o número provável de mortes apresenta resultados totalmente diferentes do estudo anterior normalmente eu eliminaria os números mais baixos e os mais altos e faria uma estimativa aproximada em algum ponto intermediário das previsões aí a estimou cerca de 4 mil mortes que se apresenta no limite mínimo da escala e que exito em aceitar em vista do número de pessoas anti saudáveis que sabidamente vieram a morrer no decorrer de uma década devido a sua participação no desastre de chernobyl segundo ninolay omelianetes vice-presidente da comissão nacional para proteção radioativa na ucrunia que é um órgão máximo colegiado permanente independente de consultoria e orientação científica especializada da ucrunia sobre questões de proteção e segurança em radiação dos 2 milhões de pessoas oficialmente classificadas como vítimas de chernobyl na ucrunia pelo menos 500 mil do delas talvez mais já morreram estudos mostram que 34 mil 499 pessoas que participaram na limpeza de chernobyl morreram nos anos seguintes a catástrofe o número de mortes dessas pessoas por sener foi praticamente o triplo do registrado no resto da população ele também afirma que suas equipes descobriram que a mortalidade infantil presume-se que nas zonas contaminadas aumentou de 20% a 30% devido à exposição crônica à radiação após o acidente e venia stepanova do centro científico do governo da ucrunia para a medicina da radiação declarou estamos sobrecarregados com seneres da tireoide leucemiase mutações genéticas que não estão registrados nos dados da OMS e que eram praticamente desconhecidos 20 anos atrás um relatório de 2006 intitulado o outro relatório sobre chernobyl torch embora encomendado por grupos de interesses antinucleares e portanto questionável estima um aumento mais moderado nos óbitos por sener com 30 mil a 60 mil mortes adicionais o pessoal do greenpeace e congêneres parecem pegar os números mais altos que conseguem encontrar às vezes com sete dígitos e os tomam cegamente como corretos após avaliar os méritos dos vários relatórios e ter lido suas respectivas críticas pessoalmente creio que o número gire talvez em torno de 10 mil mas quero frisar que é uma estimativa sem qualquer base científica apenas tenho dificuldade em aceitar um número tão baixo como de 4 mil quando há tantas provas empíricas que o contestam não existe um único relatório que não seja contestado de uma ou de outra maneira e assim nunca saberemos com certeza as mortes é claro são apenas uma parte da história pois há um número enorme de sobreviventes que continuam a sofrer de consideráveis problemas de saúde causados pela exposição à radiação é difícil encontrar estatísticas de saúde confiáveis anteriores a 1986 o que complica a possibilidade de fazer cooperações mas os casos de defeitos e deformidades congênitas e de leucemia infantil mostram um acentuado aumento nos cinco anos após o acidente nos 30 hospitais de nossa região Rivni a 500 quilômetros a oeste de Chernobyl vemos que até 30 por cento das pessoas que estavam em áreas altamente radiadas têm distúrbios físicos inclusive doenças cardíacas e sanguíneas seneres e doenças respiratórias cerca de um em cada três recém-nascidos têm deformidades geralmente internas disse Alinand Sandr Vezrenchum do hospital especial para proteção radiológica da população em Vilni em 2006 até hoje alguns hospitais na Bielorrússia mantém placas convidando as vítimas de Chernobyl a terem prioridade na fila a academia de ciências de Nova Ior-N reconheceu um aumento significativo em todos os tipos de sener taxas mais altas de mortalidade infantil hiperinatal atraso no desenvolvimento mental distúrbios neuropsicológicos cegueira e doenças dos sistemas respiratório cardiovascular gastrointestinal urogenital e endócrino nas áreas afetadas tal como parece ocorrer com todos os números referentes a Chernobyl após o acidente não se sabe com precisão a quantidade de pessoas com problemas de saúde não fatais decorrentes do acidente o que se sabe aqui muitas delas foram esquecidas pela sociedade e muitos trabalhadores da zona se viram impossibilitados de sair a um estigma social cercando os indivíduos afetados por Chernobyl muitas empresas não os contratam e as pessoas evitam se associar a eles por ignorância e preconceito com medo da radiação alguns recebem indenização do governo mas é um valor ínfimo e cada vez menor vários que voltaram à zona nos anos posteriores ao acidente citam especificamente como razão básica para o retorno a dificuldade em serem aceitos em outro lugar muito embora ainda seja inseguro morar na zona Chernobyl foi um recado direto às nações do mundo mostrando que as armas nucleares eram terríveis demais em 15 de maio de 1986 o doutor robert galé deu a primeira coletiva de imprensa sobre o acidente no ministério das relações exteriores da união soviética depois de expor as condições dos pacientes doutor galé passou um bom tempo respondendo as perguntas uma delas em particular se referia às lições que se poderiam extrair de Chernobyl penso que temos de enxergar o que aconteceu nessas últimas semanas dentro de um contexto mais amplo respondeu ele estamos lidando com um acidente relativamente pequeno e mesmo com cooperação internacional nossa capacidade de responder e cuidar dos feridos é limitada se estamos com dificuldade em ajudar 300 vítimas é evidente que qualquer resposta ao uso deliberado de armas nucleares será inadequada engana-se quem pensa que seria possível uma razoável assistência médica às vítimas da guerra nuclear ele apresentou em público um fato do qual o Kremlin não pode se esquivar quase 40 anos desde o começo da da guerra fria havia um plano de acidentes para um caso como de Chernobyl mas um único episódio levará os recursos aos limites mostrando pela primeira vez ao politburo como seriam as consequências de uma guerra nuclear uma só usina nuclear sofrerá uma explosão que era relativamente pequena em comparação a uma arma nuclear num único reator e o governo civil obrigado a mobilizar a maior força militar da história em tempo de paz a radiação inviabilizar a qualquer curso usual de ação levando a reconhecer que mesmo o uso de uma única bomba nuclear que dirá das 65 mil existentes em 1986 era absurdo cinco meses depois em 11 de outubro de 1986 minha e o Gorbachovic se encontrou com o presidente americano Ronald Reagan para debater em a possibilidade da abolição de armas nucleares ambos concordaram que era preciso fazer algo a respeito e a União Soviética e os Estados Unidos assinaram em 8 de dezembro de 1987 o tratado de forças nucleares de alcance intermediário para eliminar todos os mísseis terrestres dos dois estados com alcance de 500 a 5.500 quilômetros menos de um ano depois do ocidente realizou-se em Moscou histórico fórum para o mundo livre com a presença de figuras importantes de diversas áreas esse encontro de grandes intelectos além da persistência dos efeitos do acidente contribuiu para que muitos políticos soviéticos de linha dura finalmente aceitassem que uma guerra nuclear era impensável impossível de vencer e destruiria o planeta diminuiu o número de testes de armas nucleares no mundo em 1996 deu-se a criação do tratado de proibição completa de testes nucleares e os testes físicos cessaram substituídos por simulações computadorizadas isto é cessaram por dois anos quando então a Índia e o Paquistão testaram seus armamentos mas felizmente foram eventos isolados desde então a única nação a desafiar o bom senso tem sido a Coreia do Norte dois anos após o acidente a União Soviética admitiu que o desastre de Chernobyl custará até aquela data 11 bilhões de rublos numa época em que o valor do rublo não era muito maior do que o valor do dólar ao passo que o próprio Gorbachev reconheceu em 2006 a cifra de 18 bilhões esse montante não inclui inúmeras despesas secundárias e parece ter sido mesmo então bastante subestimado em vista de um relatório apresentado pelo Ministério de Relações Exteriores da Bielorrússia em 2009 o relatório revelava que o governo bielorrusso ainda gasta diariamente cerca de um milhão de dólares com o acidente e que o prejuízo causado pelo desastre de Chernobyl é estimado por volta de 235 bilhões de dólares no entanto o total de dinheiro que a Bielorrússia e a comunidade internacional investiram na recuperação responde por apenas 8% do prejuízo total o prejuízo foi catastrófico para a economia soviética além dos efeitos em cascata nas indústrias hidrelétricas e de energia a carvão logo depois o preço do petróleo despencou para cerca de metade do valor anterior o que prejudicou ainda mais a economia o acidente forneceu a Gorbachev o pretexto de que precisava para remover muitos adversários políticos e militares de alto escalão contrários à sua posição de conferir maior transparência ao partido comunista ajudando a desembocar na era da da glasnos transparência a união soviética nunca se recuperou Chernobyl é tido como um dos principais catalisadores da queda soviética muitos dos protagonistas neste livro não estão mais conosco inclusive Anatoliy Jatlov que morreu de insuficiência cardíaca em 1995 ele sustentou sua inocência até o final em 1992 reiterou vi-me diante de uma mentira uma enorme mentira que foi incansavelmente repetida tanto pelos chefes de nosso estado quanto por simples técnicos essas mentiras deslavadas arrasaram comigo não tenho a menor dúvida de que os projetistas do reator entenderam de imediato a causa verdadeira do acidente de fato entenderam sim a ele mas então fizeram de tudo para colocar a culpa nos operadores Vitor Brilhianos agora é octogenário e ainda guarda clara lembrança do acidente em Chernobyl não havia nenhum covarde ou trapaceiro disse numa entrevista em 2011 todos eram devotados amavam e defendiam a usina capítulo 13 o que vem pela frente o sarcófago nunca foi concebido como solução permanente a preocupação no momento foi erguer uma estrutura para confinar a liberação radioativa com a máxima rapidez possível em decorrência disso ele tinha uma estimativa de vida de 20 anos aproximadamente prazo do que expirou faz muito tempo em 1997 entrou em ação um plano de implementação de abrigo apelidado de novo confinamento seguro nsc para substituir lo subvencionado por 46 países e organizações com um custo estimado de 2 bilhões de euros a construção finalmente teve início em 2011 mais ou menos na época em que visitei a área o nsc um enorme arco com metros de largura por 165 metros de comprimento com o peso colossal de 30 mil toneladas está sendo montado com seções pré-fabricadas numa área especial a 400 metros a oeste da unidade 4 a primeira metade foi concluída no final de março de 2014 e as duas metades prontas foram juntadas um ano depois de início a ideia era colocá-lo sobre o sarcófago em 2005 mas houve certa dificuldade para obter as verbas necessárias e o arco do nsc foi concluído somente em novembro de 2016 após o término da obra a estrutura inteira foi transportada por trilhos feitos expressamente para esse fim por sobre o sarcófago existente centímetro por centímetro durante dois dias foi a maior estrutura móvel construída durante toda a história a diferença do abrigo do objeto original esse novo confinamento foi concebido para durar 100 anos quando então deve ter se encerrado a maior parte do trabalho de descomissionamento da unidade 4 eu já estava com uma segunda viagem a chernobyl reservada e paga pela qual aguardava ansioso em uma data que coincidisse com a operação de movimentação da estrutura mas então o governo ucraniano anunciou no último instante que não seria permitido o acesso público a área em torno da usina durante esses trabalhos e assim relutante cancelei a viagem cada metade do arco é composta por várias sessões foram usados macacos hidráulicos enormes que só tinham sido usados uma vez em 2001 para levantar o submarino cursene afundado que ergueram gradualmente cada sessão até alcançar a altura máxima de 110 metros dentro a gruas para cargas mais pesadas operadas remotamente para transportar pessoas e equipamentos para evitar a corrosão da estrutura de aço os projetistas montaram um sistema inteligente de ar-condicionado que circula 45.000 m3 de ar quente por hora no raio em torno do revestimento do abrigo a estruturas de aço que existem há cem anos como a torre Eiffel mas duram porque são repintadas constantemente disse o doutor Eric Samieman autoconsultor técnico do Laboratório Nacional do Pacífico Noroeste nos Estados Unidos a revista Wire em 2013 não podemos fazer isso depois de colocar a estrutura no lugar os níveis de radiação são tão elevados que não podemos enviar pessoas para lá então o que vamos fazer vamos condicionar o ar que entra naquele espaço vamos manter a umidade relativa interna a menos de 40 por cento instalada toda a estrutura os engenheiros começaram a trabalhar no desmantelamento do sarcófago que deve levar cinco anos supondo que terminem antes de 2023 quando não haverá mais garantias de que a estrutura de aço projetada para estabilização que sustenta a parede ocidental aguente o peso será possível começar o trabalho de remover da unidade 4 os materiais que contém combustível a um prazo de cem anos para isso o que parece muito mas o descomissionamento nuclear é um processo notoriamente trabalhoso o incêndio na usina nuclear de Vincali na Inglaterra ocorreu em 1957 mas o trabalho de remoção e limpeza está previsto para terminar somente em 2041 quanto a Funushima é um desastre basicamente causado pela mão humana cuja história pós-acidente é quase tão interessante quanto a de a Chernobyl infelizmente isso se deve sobretudo a inépcia com que se fez a operação de limpeza nos primeiros anos após o tsunami todas as semanas apareciam novos informes sobre outros vazamentos de água radioativa sobre a exposição dos trabalhadores no descomissionamento a doses elevadas sobre a inadequação dos equipamentos e das medidas de segurança que seriam considerados resíveis se não estivessem colocando em risco a vida das pessoas sem falar do ambiente chegaram a repetir o erro mais frustrante que ocorreu em 1986 usaram radiômetros que atingiam o limite máximo da capacidade de medição supondo que os níveis de radiação eram aqueles mostrados na escala do aparelho ainda mais incrível é que a operação de descontaminação e limpeza agora ganhou a triste fama de empregar desabrigado sem qualificação atraídos das ruas por subempreiteiros corruptos que muitas vezes servem de fachada para o crime organizado esses despossuídos trabalham e vivem em condições pavorosas e mais de um terço do que recebem em pagamento é embolsado pelos mesmos subempreiteiros que os contrataram ao contrário da descontaminação de Chernobyl em que o governo soviético destinou ao problema verbas e os trabalhadores até sepultá-lo a empresa de eletricidade de tóquio tépico proprietária e operadora da usina de funushima é uma empresa pública embora efetivamente estatizada em 2012 com uma enorme injeção de recursos do governo que precisa gerar lucros e agradar aos investidores assim ela gasta o mínimo necessário para se safar da situação ao mesmo tempo que passa a impressão de estar resolvendo o problema em outubro de 2013 o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe encerrou dois anos de obstinada recusa em aceitar ajuda internacional e pediu auxílio a especialistas nucleares mundiais para operação de limpeza poucas semanas depois revelou-se que o governo japonês ficará tão decepcionado com a tépico que elaborou uma proposta para retirar da empresa a responsabilidade pela usina no começo de dezembro do mesmo ano já lutando contra o moral baixo os operadores da usina de funushima deram início a fase mais perigosa e delicada do descomissionamento até aquele momento a retirada do combustível gasto altamente radioativo da piscina de resfriamento do reator 4 o diretor da agência de regulação nuclear do Japão recomendou pessoalmente ao presidente da tépico Yoshimi Itozuji que procedesse com a máxima cautela apesar disso quando perguntaram a Itozuji o que pensava sobre a questão ele respondeu despreocupado cremos que não há perigo em março de 2015 a tépico desperdiçara mais de um terço da receita de 1,6 bilhão de dólares pagos pelos contribuintes destinada à limpeza da usina no verdadeiro catálogo de falhas foi aprovado um plano drástico para isolar funushima da eixi da terra circundante e deter os vazamentos de água contaminada que iam para o mar e construíram-se as máquinas necessárias a iniciativa conjunta da tépico e do governo requer o congelamento do solo usando 1568 canos numa parede colossal com 30 metros de profundidade os críticos do plano apontaram que as questões dos custos e da execuibilidade não haviam sido devidamente avaliadas mas o governo prosseguiu mesmo assim uma tentativa inicial de para congelar a terra acabou no embaraçoso fiasco em 2014 quando a tépico não conseguiu abaixar a temperatura aos níveis exigidos mesmo depois de acrescentar 10 toneladas de gelo na mistura desde então o congelamento tem falhado repetidamente em reter todo o volume de água apesar de terem sido injetados até março de 2018 cerca de 325 milhões de dólares de dinheiro público no projeto um dos maiores desperdícios foi uma máquina de 270 milhões de dólares construída sob encomenda para extrair o césio radioativo da água que vazava dos três reatores avariados de funushima e ia para o oceano a máquina nunca funcionou apropriadamente e filtrou apenas um total de 77 mil toneladas de água em vez das 300 mil que deveria processar diariamente e foi abandonada os tanques de estocagem com vazamento mencionados acima custaram 135 milhões de dólares e todos estão sendo substituídos a energia nuclear estava passando por uma espécie de renascimento antes do desastre de funushima e o mundo parecia finalmente deixar chernobyl para trás uma nova emergência fez reaflorar em anos velhos receios levando muitos países a reverem suas políticas nucleares o Japão por seu lado fechou imediatamente todos os outros 48 reatores nucleares restantes após o acidente em 2011 embora depois tenha reativado alguns deles a energia nuclear continua a dividir as opiniões no país encontra uma forte oposição pública a Alemanha outro grande usuário de energia nuclear seguiu o exemplo e anunciou os planos para começar o descomissionamento de todas as suas usinas junto com a Suécia e a Itália mesmo a França famosa por ter cerca de 75 por cento de sua eletricidade baseados na energia nuclear tem se afastado da energia atômica e planeja reduzir sua dependência da energia nuclear nas próximas décadas o governo Obama incentivar a construção das primeiras novas usinas nucleares americanas após décadas mas esses projetos logo estouraram o orçamento e o cronograma novas tecnologias que teriam o potencial de mudar essa tendência como o uso de sal derretido nos reatores são caras e não testadas em escala comercial sendo provável que as desvantagens frequentemente superem as hipotéticas vantagens ao passo que muitos reatores existentes estão chegando ao final de sua vida útil e logo serão desativados em caráter permanente a indústria nuclear vital mas temida e incompreendida enfrenta um futuro incerto mas nem tudo é negativo mesmo os mais ferrenhos adversários da energia nuclear os ambientalistas estão agora concluindo em massa que talvez ela seja nossa única opção para uma energia limpa sustentável e escalonável enquanto a Índia a Coreia do Sul a Rússia e especialmente a China estão construindo mais de 60 novas usinas nucleares estão se desenvolvendo novas tecnologias interessantes na Índia onde o primeiro protótipo do reator comercial de tório que utiliza a fissão de urânio 233 produzido a partir do tório natural está em construção desde 2004 o reator passou por diversos atrasos segundo o cronograma original deveria ficar pronto em 2012 depois foi adiado para 2017 mas em junho de 2019 a programação era de que entrasse em funcionamento em 2020 ele consegue operar durante quatro meses sem qualquer controle humano e está projetado para durar 100 anos o triplo da vida útil usual depois de Funushima começou-se a pensar em usinas nucleares à prova de tsunamis e agora há uma equipe de engenheiros nucleares do MIT trabalhando num reator flutuante navegável que utiliza compartimentos inundados como fonte de abastecimento interminável de líquido de resfriamento as tecnologias concorrentes de energia renovável como a eólica EA solar vem se aperfeiçoando incessantemente e dentro de algumas décadas podem ser uma alternativa viável aos combustíveis de carvão de petróleo e nuclear mas por enquanto a energia nuclear parece ser nossa única possibilidade realista de gerar energia limpa em escala global esperemos que os detentores de dinheiro e de poder para construir e comandar as usinas nucleares tenham aprendido a colocar a segurança em primeiro lugar